Neste clima olímpico, o de Sola 10 está chegando depois da vinhetinha, vai! É um problema, porque nós vamos ter que dar nota zero para algumas modalidades. E nós somos aqui jornalistas esportivos. Olha só, eu já falei antes do programa... Só uma pergunta. Belo dia hoje. Já estou vendo aqui um argumento muito bom, um precedente. Uma jurisprudência será colocada neste programa. Vamos chegar lá, mas deixa o certeza fazer o ponto primeiro. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Eu sabia. Você está querendo segurar alguém para o zero? Não, não, não. Você vai saber a treta de agora. Você vai ver. Mas diga. É porque eu falei antes, galera. Vou ter que me sacrificar pelo grupo, porque vocês são três jornalistas sérios. Vocês falam para uma galera que gosta de esporte. Eu sou um foda-se gran ambulante. E eu falei, galera, vou ter que xingar modalidades esportistas aqui pelo bem do programa. O que eu falei isso, Jorge? Não, eu vou falar mal. Eu tenho algumas aí. Vai tomar no cu. É, eu vou falar mesmo. Então assim, acho que todo mundo vai se foder. Não, a gente não é tão santinha assim. A questão é a seguinte. No de 0 a 10 surgiu uma polêmica. Que delícia. Que dia. Do limite de itens por nota. Quando começou o de 0 a 10... Dor de barriga não dá uma vez só. Dor de barriga não dá uma vez só. É preciso lembrar. Chupa, Pseudo. Calma. Quando começou o de 0 a 10, a gente podia colocar até 4 itens por nota. Entre 1 e o 9, né? Era um artigo omisso. Era um artigo omisso. Podia colocar. Podia, porque como diz o regulamento da Fórmula 1, o que não está proibido é perdido. Aí a direção deste programa chegou à conclusão que 4 por nota facilitava muito a vida de quem estava aqui. Deu um golpe. E aí ela quis dificultar e estipulou um limite de apenas 3 por nota. Entre a nota 1 e a nota 9. Porém... Entretanto. Hoje nós temos 36 itens. É isso? 36 esportes para avaliar. Então hoje, de maneira excepcional, a produção permitirá... Não, senhor. Jurisprudência colocada. O STF deste programa já viu que a jurisprudência foi colocada. Não, sabe uma questão que me chama muita atenção com essa problemática? É. O Pseudo é muito intransigente com esta lei. Mas quando ele não quer ser cancelado, dele tirar esportes olímpicos daqui... É. Porque se ele tira a canoagem, é ele que toma porrada. Aí a lei dele foi afrouxada. Flexionada. Que a gente... Flexionada. Exatamente. Tá com um bom ditador. Como diria, como foi falado pra... Você é uma pessoa maleável. Não era o Eduardo... O Nelsinho Batista. Qual que foi que ele foi pra... Fala fonte. Fala fonte. Me chama de maleável. Ele mexeu com homem. Ele mexeu com homem. Mas assim, eu tenho uma dúvida. Atenção, internet. Por favor. Eu já aguardo aqui nas nossas redes sociais uma montagem do Chaplin. Lembra aquela montagem do Chaplin? Que ele é o dono do mundo, que ele fica lá fazendo com o rosto do Pseudo. Vou fazer. Que é o grande ditado. Vou fazer. Eu tenho uma dúvida aqui. A gente vai avaliar os esportes. Nas Olimpíadas ou esportes pelo esporte? Você entendeu o que eu tô falando? As tem que ser nas Olimpíadas. Porque, por exemplo, se a gente for avaliar esporte pelo esporte, o futebol vai ganhar. Mas o futebol é nas Olimpíadas. Não, isso tem que ser nas Olimpíadas. É uma merda, não? Não, isso tem que ser nas Olimpíadas. É verdade. É o seguinte... A verdade é que eu acho que tá futebol masculino e feminino. É preciso dar umas explicações legais. Vocês citaram o Supremo desta empresa aqui. Esta é uma decisão de primeira instância. É uma decisão do Supremo, do Pseudo, em primeira instância. Decisão monocrática do Pseudo. Essa decisão vira oficial no momento que alguém chegar lá e botar assim no vídeo. Público. Tá valendo para hoje. Não, tá valendo para hoje essa decisão em caráter liminar que o Pseudo deu. Nós vamos avaliar feminino e masculino juntos. Só explicando umas regrinhas aí. Além dos quatro por nota que hoje estão liberados. Masculino e feminino juntos. Alguns nós teremos... Na verdade, na Olimpíada agora de Paris, são 46 modalidades, né? Não são só 36. Só que, pô, 46 não ia dar. Algumas ainda caíram. E mesmo assim ficou esse número gigante aí. E as submodalidades estão ali englobadas. Então, quer o exemplo? Ciclismo, BMX, ciclismo de pista, tudo ciclismo. A gente sabe que tem diferença. Mas até para o programa não ficar com três horas... A própria canoagem, né? É. O vôlei. O vôlei tem quadra e areia. Enfim, basquete 3 e 3, basquete normal. Então... O vôlei também vai ter quatro? Não. Zero só um e 10 só um. Essas são cláusulas pedras. Essas não tem gente também, tá? O vôlei eu achava que podia separar o vôlei de praia da coisa. Mas tudo bem. Agora já foi. Porque acho que são coisas bem diferentes. São duas coisas impactantes. Ah, mas acho que... Mas beleza. É, vamos lá. Vamos começar? Arco. Tipo assim, eu acho maneiro... Tiro com arco. É, eu acho maneiro quando ele passa de passagem na TV. Não, falando sério. De passagem. O que é de passagem? Tipo assim, eu estou tendo vôlei. Mais de 10 segundos lá para ver isso. Desculpa. Eu estou tendo vôlei. Aí entra um flash. Entrou assim, ó. Brasileiro na semifinal do arco. Aí o maluco lá, bonitão, fazendo a cena. Eu falo, caralho, bagulho maneiro. Hoje o marco de aumenta é um dos melhores. Nenhuma chance. Aquele vigésimo canal da operadora que exibe só o arco. Você não ficaria amanhã inteira mesmo. Nenhuma chance. Nenhuma chance. Pra você ver... Só lembrando o arco e flash. O cara vai até no meio. O cara vai até no meio. O cara vai até no meio. O arco e flash. O que é que foi? Ah, nas invenções. Acho que foi. Nas invenções. Caiu de sul. Ele ficou na merda lá. Ele ficou na merda. Ficou lá embaixo. É, mas como esporte... É um dos primeiros. Porque ele acabou, ele perdeu o poder bélico e virou esporte, né? Mas assim, o arco e flash eu acho que é legal você botar na televisão, ver o cara assistindo duas no meio e falar, caralho, o maluco é bom. Vamos ver outra coisa aqui. E aí você muda, porque mais de 10 segundos não tem como. Não vê a bateria inteira de compreensão. Não dá, gente. O cara conseguiu acertar, gente. Que loucura. Mudou. Eu acho chato. Eu acho chato de ver. Chato, pô. Eu acho chato de ver. Então, a questão da emoção vai pegar muito aqui. Vai. Até porque precisa de muito silêncio, muita concentração. Mas o tênis precisa de silêncio e é maneiro pra caralho. Não, tudo bem. Eu sei. Mas é que o esporte como um todo tem pouco barulho, tem pouca vibração. É chato, porra. É, eu achado. No tênis você tem... No tênis você tem todo mundo vibrando a cada ponto. Você erra ali. É porque o arco, além do silêncio, essa parada chata, o esporte dura um segundo, né? Porque é isso aqui. No momento que a flecha sai. É muito mais preferível do que ação, né? No final das contas. Exatamente. Que nota vocês sugerem? Dois. Dois. Compro dois. É. Tá. Então tá. Dois. Dois eu acho que tem potencial pra quebra. Ah, esse grupo 10. Aí nós temos que segurar, não tem jeito. É, isso aí tem que segurar. Atletismo é outra parada. Segura atletismo. Badminton. Eu gosto, sabe? Eu acho divertidinho. A nossa peteca, né? Acho legal. Peteca. Peteca. Não, a peteca era com a mão, né? Que eles jogavam com a raquetinha. Que, porra, a peteca tava no alto, tu dava um porradaço pra cortar em cima de alguém. Era sempre fantástico, sempre dava um porradinho. Eu curto muito, assim, muito mais badminton do que arco, assim, pra parar e assistir. É um esporte muito... Mas não sei se eu pararia muito pra assistir também, não. É um esporte. A cada quatro anos eu pararia pra assistir, porque tem isso também. A gente tá analisando o contexto olímpico, né? Mas você assiste quanto lá? Durante a Olimpíada? Talvez uns 15 minutos somados. É, pô. Ah, é muito, pô. Mas é mais que lá. Ele é muito, pô. Mas é mais que lá. É mais que lá. Eu paro pra ver um jogo de badminton. Ele é um esporte muito popular na Ásia, né? No Sudeste Asiático ali. E, assim, a mecânica do jogo é fantástica, né? É loucura. Porque às vezes tu para pra ver, o cara corta daqui, corta... Ah, é insano, pô. É bizarro, né? Até às vezes tu não consegue nem ver. Então, assim, é um esporte bem melhor do... É, acho que quatro. Eu acho que ele... Se a gente tivesse um time de badminton, um cara do badminton que brigaria... Ah, mas aí qualquer coisa, pô. Não, sim, sim. Mas eu acho que é um esporte que talvez... É, o tiro com o A. O tiro com o A com o Marcos de Almeida hoje é um dos melhores do mundo. Já liderou o ranking, já liderou o ranking. Não, mas se ele tiver... Arcando lá, a gente vai ver. Ele vai aparecer 10 segundos no Sport TV passando de um negócio para o outro. Não, mas se tivesse, ó... Deve ser só... Vai aparecer, assim... Vai passar? Galera vai dar um gás se ele tiver já na... É isso, pô. No set final... A flechada final. No set final para ganhar medalha ou não? Possibilidade de ouro. É. Artário, meu Deus! Possibilidade de medalha. Não foda-se, cara. Possibilidade de medalha. Estamos juntos. O badminton é superior. O Marcos de Almeida chegou a liderar. Estamos juntos, Marcos. Eu acho que quatro ficou legal, o badminton. Ficou legal. Basquete. Tá misturado agora com o 3x3 aí, né? É. Mas que o 3x3 é uma grande vergonha. É a nossa pelada, né? É o artilheirinho. É a nossa pelada que a gente joga no aterro, no Ibirapuera. Quando não tem gente, né? Quando não tem gente, pode jogar. Não, então quando o cara tá fudido... Pra não ter que correr a quadra toda, só joga a metade. Isso sem esporte olímpico. Gordinho, porra. Eu vou pra correr uma quadra hoje, é maluquíssimo. Então joga todo mundo ali, que você dá um miguezinho dentro do garrafão. Assim, é um esporte muito foda. Mas nas Olimpíadas... Não, no Olimpíada... Não, o basquete é grande na Olimpíada, pô. Eu acho que é grande porque a gente... Quando a gente tem um Brasil forte, a gente vê. Não, 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 não. Não, por causa da entrada da NBA, cara. A entrada da NBA e renasceu o basquete na Olimpíada. O basquete na Olimpíada é forte. Ele não é pra 10. Eu acho que ele não é pra 10. Eu acho que ele não é pra 10. Mas ele é forte. Tu acha que é pra 9? Cara, o... Pô, cara, ele... Eu acho que ele é 8x9. Tu viu o que vai acontecer agora? Não. Então eu vou te contar o contexto. Olha só, os Estados Unidos tomou... Eu já vou dizer que eu não vou ficar impressionado porque eu meio que cago. Não, não, mas tu vai ficar impressionado sim. Tá bom. Os Estados Unidos tomaram uma porrada. Você vai ficar impressionado. Vai ficar assim. Acabou. Os Estados Unidos tomaram uma porrada no último Mundial. Caíram pra Alemanha na semifinal. Pra Alemanha. Os caras lá ficaram puto com isso. Aí teve um corredor, o Noah Lyles, que zoou o time dos Estados Unidos, porque o Estados Unidos, quando é campeão da NBA, diz que é World Champions, né? Aí ele mandou... A entrevista é famosa. O Champions de quê? Vocês jogam contra quem? Vocês jogam no quintal da casa de vocês? Vocês não são campeão do mundo de porra nenhuma. Aí quando os Estados Unidos caíram pra Alemanha, ele, porra, ele escrotizou, né? Tô dizendo, jogou o Mundial, tomou... O que que os caras fizeram? Os caras montaram uma cavalaria absurda, porra. Vai agora. O Lebron começou a ligar pras caras. Vai pra Olimpíada. Lebron, Curry, Duran, Anthony Heber... Leiton, que acabou de ser campeão. É, cara. Ele começou... Exatamente. Ele começou a juntar... Mas você viu o que que precisou acontecer pra geral ir? Um corredor, precisou xingar... Então, precisou mexer com o brilho dos caras. Porra de vez. Não, mas eu acho que... Cara, eu acho que não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu sei que os Estados Unidos normalmente não mandam, mas por exemplo, 92 de 2012... 2012... Tem um documentário. Tem um documentário. Tem um documentário. Tem um documentário. Tem um documentário, né? É, um documentário. E o 2012 é a seleção bizarra lá que os caras tem. Mas assim, por exemplo, a seleção espanhola... O mundo inteiro trata isso como a grande competição de seleções do mundo. É o maior torneio da modalidade. É isso. Isso é um bagulho muito grande, pô. É, mas eu acho que o fato de ter a NBA... Então, mas é muito foda. Mas eu acho que ter a NBA e só os bravos dos bravos dos bravos... Eu acho que enfraquece um pouco, entendeu? Mas o bravo dos bravos dos bravos... Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu acho que esse futebol... Eu acho que não é pra 10. Eu acho que não é pra 10 por uma questão lógica, mas... Até porque, como o resto do mundo também entrou na NBA... Hoje você pega lá uma Sérvia com o Jokic, com uma porrada de gente, com o Dontic... Porra, o cara... Já é, mas o que importa, eu vou ser sincero... O cara, o corredor tava certo, tá? Ele tava certo. Claro que tá. Beleza. Dito isso... Ninguém é mais bobo, gente. O basquete pica mesmo na NBA, gente. Não, eu acho que sim. Ele pica, ele é o principal, mas eu acho que na Olimpíada ele é muito grande. Tudo bem, mas ele é enorme. Por isso que eu acho que ele é menor. Mas ele não é uma... Pô, mas ele é muito grande. Eu acho que no mínimo oito. Ah, oito ou oito? É no mínimo oito. Pode ser. Cara, você pega a medalha de 2004 da Argentina... Caralho, amigo. É surreal. Os caras viraram deuses dentro do país. Viraram deuses. É surreal. É bizarro. Boxe! Então, a parada de só não poder boxe... É, boxe serra, né? Não pode profissional. Não pode. Não pode profissional. É só boxe amador. Eu acho que super... É maneiro. É porque a gente tá influenciado pela medalha absurda que a gente teve agora também. Mas cai muito, porque você já é uma modalidade que vem perdendo espaço há algum tempo. O MMA tomou de assalto. Depois que o MMA chegou e tal. E você ainda não tem os principais dessa modalidade disponíveis. E ainda tem uma série de limitações. Menos tempo. Não pode profissional? Não pode profissional. O cara que luta na Olimpíada, ele é contador? Não, não, não. Ele é boxeador amador. Não, ele é boxeador amador. Tem o boxe profissional, que é lá do... Que o Tyson lutava. Tem as ligas, né? Tem as ligas. Tem os conselhos. Conselho Mundial de Boxe. Federação Internacional de Boxe. E tem a... Acho que é Aiba. Associação Internacional de Boxe Amador. O nome é Aiba. Acho que é isso. Mas o cara vive disso? Não, ele vive disso, mas ele não é profissional no sentido de receber dinheiro das grandes lutas, entendeu? Ele é um boxeador. Talvez pra fechar as contas, o cara tem que se virar nos trigos e fazer outra coisa. É diferente da palavra que a gente usa no futebol. No futebol, o amador é o cara que é dentista. Isso. Ah, não é isso. Não é isso. O cara vive disso, só que é uma liga muito inferior. Não, não, não. O que é amador é o boxe. Isso. Entendeu? É o boxe. Então, por exemplo, o boxe amador são três rounds, ou não me engano, ou quatro, sei lá, menos rounds. O cara tem que lutar de capacete, não pode lutar com o cara lindo, não pode lutar de cara linda, visível, de cara. Ele era amador. Ele vive de boxe. Eu não sei o que ele tá fazendo hoje, não sei nem se ele virou profissional. Porque às vezes o cara pode escolher isso em algum determinado momento, o esquiva. O esquiva lutava o boxe amador, em algum momento ele falou, ó, estou saindo do boxe amador, eu virei boxeador profissional. Então, o que ele vai? Ele vai receber bolsa pela luta, ele vai lutar nos grandes eventos, ele não luta mais para a Associação Internacional de Boxe Amador. O cara pode viver disso. Acho que é melhor pra te explicar. O cara pode viver disso. Aqui, ó, tem a definição certinha. A principal diferença entre a modalidade do boxe amador pro profissional é o esporte, e não os lutadores. É, o conjunto de regra. A duração da luta é a principal coisa. Enquanto o boxe olímpico, chamado de amador, na realidade aqui já diz que boxe amador é uma nomenclatura. Hoje em dia já se usa boxe olímpico. Ah, tá. São três rounds. E a versão profissional dura até 12 rounds. Então, mas o Tyson no auge não poderia lutar olímpico? Não poderia. Não poderia. Não poderia. Nem o Tyson, nem o Floyd Mayweather, esse cara não pode. Eu acho que isso perde muito. Eu acho que isso perde muito. Perde muita coisa. Mas eu acho que não é pra zero, não. Não, não. Eu acho que apesar de tudo, é uma modalidade muito mais popular que o badminton, por exemplo. Eu prefiro ver alguém globalmente falar. Até porque eu quase fui expulso do meu condomínio e quase fui despejado pela minha mulher por causa da medalha do... Eu não sei se a gente ainda tem. Ô, Pseudo, depois tu poderia botar no link aqui, no link desse coisa, o corte da gente ao vivo quando teve a medalha do réu. Temos esse corte. O Pseudo já me informou. Depois você deixa aqui. Tá na descrição desse vídeo. Deixa na descrição. O link. Nós estávamos numa live na época com o Cazé. Tu tava também? Acho que não. Não. Eu, o Cazé. Eu me lembro que távamos. Eu, o Cazé, o Otávio, Luizinho. O Cazé tava fazendo no canal dele e a gente tava fazendo com o nosso aqui. O casal dele e no nosso. É. E eram duplas. A minha dupla era com o Cazé. Então a gente tava. Isso era três e meia da manhã. O Hebert tomando uma porrada pro Ucraniano. Uma porrada antológica. Assim, não tinha nenhuma chance dele ganhar nos pontos. Porque quando termina os três rounds, que o Wallace falou, vai pro ponto lá que o cara marca o cara. Não tinha nenhuma chance dele ganhar. Ele apanhou a luta toda. E nocaute é raro, né? E nocaute é muito raro. Esse é um outro ponto do Boxe Olímpico. É muito raro você ter. Que perde mais pontos ainda. Por quê? Porque além dos três rounds só, você ainda usa capacete que dá uma amenizada. Não pense que o capacete fica de boa, não. Porque se tu tomar, a gente tomar uma chapuletada com um capacete, é dali pra lona. Não tem dúvida. Se eu tomar com um capacete de moto, eu derruba. Imagina que é um capacete de moto. Do futebol americano. Do futebol americano. O cara tava tomando um pau absurdo. Faltava 20 segundos pra acabar, amigo. O ucraniano deu uma baixada de guarda. O Hebert soltou-lhe um gancho. Um gancho de esquerda. Que o cara foi pra merda. E automaticamente. E a gente vendo lá, a gente começou a gritar de uma bizarra. Três e meia da manhã, quando eu vejo, quando eu caí em mim, tava a dona Fabiana na porta falando, você é débil mental? Você é maluco? São quatro horas da manhã? Você tá gritando igual um imbecil? Aí eu falei, caralho. Aí gerei. Mas porra, assim, foi bizarro. E aí, quando eu vejo, ela acabou de falar, interfone. Era só tirar o fio. Mas assim, eu tô achando. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Eu acho que o meu ponto é, eu acho que o Badminton vai acabar caindo. E o Arco também. Porque o Boxe... Quer colocar o Boxe na quatro, então, é isso? Eu botaria o Boxe na cinco. É, eu botaria na cinco. Mas eu acho que ainda assim cai o Badminton, pô. O Boxe deu um só mais que o Badminton. É, pode ser. Tá bom, pode ser. Foi o Badminton na três. É, eu acho que é isso. Mas o Boxe na cinco é maneiro, pô. Agora, break dance. Aí é loucura, gente. Aí tu me arrebenta. Tem a palavra dance no esporte. Aí tu me arrebenta. Cara, eu tenho muito medo. Se fosse break esporte, a gente estaria aqui no mesmo. Vamos segurar pra zero? Então, eu acho que tem que segurar pra zero. Mas eu tenho muito medo de eu achar que eu tô sendo um cara que não está aberto a novidades nas Olimpíadas. Eu tenho certeza que podemos estar, mas a novidade tem que ser legal. É, mas a novidade... Isso ia chegar exatamente nesse ponto. Mas a novidade não me encanta do break dance, mano. Mas se tiver um brasileiro pica, a gente vai achar muito foda. Mas é porque ela está altamente atrelada. Tem um brasileiro que faz a propaganda da Vivo, que é um cara pica, que eu nunca vi. Do break dance, é. A propaganda, inclusive, é fantástica. Dele dizendo, pô, quem diria que o garoto da favela, não sei o que. Não, gente. Porque assim, o break dance... O que você está falando, bro? Esporte olímpico, break dance? Não é possível. Eu acho foda o break dance, eu só não acho que ele pertença à Olimpíada. A Olimpíada. Acho que ele é de outro mundo. É outra parada. É a mesma coisa que botar carnaval aí. Porra, isso é loucura. Pode ser... É doideira. Pode ser samba. 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 Pode botar samba. Dança típica. Comissão de frente. Seria pica, hein? Dança típica? Não, moleque. Samba contra tango. Absor. Flamenco e funk. Que isso? Aí tu bota... Aí já virou dança dos falodos, né? Aí já é Luciano Rucas. Seria pica. Mas é mais esporte do que... Seria pica, mas na mesma lógica a gente teria que segurar pro zero. Não, não. Só que no contexto olímpico... Aí vocês estão... Mas não, beleza. Mas assim, casa falhada também. A sua dança é muito mais maneiro, pô. É muito mais inclusivo. Mas aí é aquele festival da Europa lá, como é o nome? Dança de irlandês. Aí é aquele festival da Europa que tem? Como é que é o nome? Que tem que os países apresentam lá? Não esqueci qual é o nome. Sei lá. Caralho. Ou seja, já viu que o break dance tá pra festival, né? É, então. Você vê como é. Eu acho que o break dance já tá obsoleto e a gente poderia mudar do break dance para dance no próximo Olimpíada, que são danças típicas do município. Segura para o zero e acho que já ganhou o zero. Não, não, não. Eu acho que já. Não, 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 não. Isso, o que é isso? Eu acho que vai ser difícil. Olha, o crime de você vai ter cuidado. Meu voto está bem claro. Canoagem. Maneiro. Aí entra a slalom velocidade. Então, a do Isaquias entra nessa aí? Entra. É, porra. Então, tipo assim, ela é mais curta. Então, mas ela também é mais curta, né? Tipo assim, tu pega ali. E super emocionante. É, pô. Tu tem uma corrida ali, porra. Eu acho que já é bem melhor. Acho que o Isaquias ajuda. Ajuda demais. Mas, pô, essa do Isaquias é maneira. Essa aí, que é descida de cachoeira, já não está maneiro. Pré-Izaquias. É mais maneiro pra cá. É mais maneiro pra cá. Pré-Izaquias. Não acho muito. Pré-Izaquias. Qual era a tua relação com Canoagem? Então, é. Ela não é tão grande assim. É, mas ela é pré-Izaquias. Mas eu acho mais maneiro com o Badmilton, não. Eu acho mais maneiro com o Badmilton. Eu acho que é mais maneiro porque ele tem o Isaquias. Se tivesse o pica do Badmilton brasileiro, eu acho que... Se a gente for considerar aqui como critério pra nortear o voto, parar pra ver, eu acho que é muito mais fácil você... Esquece o Isaquias ser um pica das galáxias, o melhor do mundo. Acho que vai terminar como brasileiro com mais medalha de todos os tempos. Eu acho. Acho que ele vai ser o atleta brasileiro com mais medalha, mas tudo bem. Esquece isso. Qual a chance de estar zapeando? Eu acho que é mais fácil você parar pra ver um Badmilton do que uma Canoagem. Eu não sei porque a Canoagem é mais rápida, né? Demora pouco. O Badmilton você tem que investir o seu tempo ali. É, pô. É, mais ou menos. E é uma corrida. Eu acho maneiro da corrida. Eu acho bem parecido. Bem parecido. Eu acho que a dinâmica... Do cara parar pra ver Badmilton e Canoagem, eu acho bem parecido. É, porque se tivesse um brasileiro pico no Badmilton, eu acho que a gente pararia bem. Eu tenho uma parada vendo essa Canoagem descida de cachoeira aí. É Slalom, né? É Slalom. Que eu fico... Porra, eu já vi a Canoa virando de cabeça pra baixo. Aí o cara fica preso. Aí o cara tem que voltar. Aí eu vejo um pouco pela questão meio mórbida. E ver o cara... O cara voltando. Não, mas isso daí é treinado. Esse maluco vai conseguir voltar, viado? Não, isso daí é treinado, inclusive. Isso é treinado. É uma manobra. É tipo uma manobra. Pô, tipo assim, o esporte tem risco de uma morte. Eu jogaria na quatro, até por essa complexidade aí. Eu também, tá bom. Eu jogaria na quatro. Na frente do Badmilton. Por isso que eu acho muito pico quando tem brasileiro, porque faz a gente ficar muito próximo do esporte. A minha relação com a canoagem é 100% outra. Eu cagava, agora eu vejo, porque pô... O Badmilton não diz nada, pô. Exatamente. Povão brasileiro, né? Tipo, ciclismo. E aí, BMX, pista, estrada, tá tudo aí. Confesso que não me pega muito. Pô, eu acho muito chato. Não, cara, assim, o ciclismo... É muito chato. Tipo, volta da França, assim... Chato. É um dos esportes mais fodas na Europa, né? É um evento fortíssimo na Europa. É, exatamente. No mesmo, mas é chato, gente. Mas é, o ciclismo e velocidade... É maneiro pra caralho. Ciclismo e velocidade, os caras nessa pichinha aí... Eu acho também. Correndo igual a maluco. Isso aí é maneiro. É o nice car da bicicleta. É, exatamente. Isso é maneiro. É fácil que não me pega muito. Eu acho muito chato. BMX, o BMX, o BMX é aquela pegada mais do esporte radical, que a galera gosta, assim... BMX é o que tem, tipo, que volta e meia o Esporte Espetacular mostra lá, que é o descindo... Não, mostramos aqui, pô. Mostramos aqui com o nosso Vitor Lopes. Hoje o Vitor Lopes é especialista no BMX. Ah, verdade. Mostramos aqui. É verdade. É legal, que é tipo o nosso BMX lá que a gente fazia o... É manobra, né? É, não, não. É... Como se fosse... Circuito de circuitinho. Esse é chato, páscoa, 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 páscoa. Eu acho que é cruel o ciclismo junto com o arco, eu acho. Vocês estão pegando o ciclismo que vocês gostam, que é aqui. Mas tem que contar também a média do ciclismo. Mas acho que é tudo. Acho que se você pegar de dar gosto de ver, eu acho que esse ciclismo, assim, é mais legal pra ver. Eu paro pra ver. O da estrada, eu não paro. Só paro se tiver assim. Tá, vai acabar. É isso. Saldam cinco minutos. Aí beleza. Aí tu para pra ver. Eu acho que a parada que pode deixar o ciclismo ali na três, até subir de nota, é... Tu olha o ciclista, ele é um cara atlético. Caralho. O nível de atleticismo que tu tem, um maluco que tá andando de bicicleta, 80 km por hora, tu fala, caralho. O ciclismo do ser humano faz essa porra. E ainda tem a questão do perigo, né? Sabia que o ciclismo é um dos esportes que mais tem acidente grave, assim, bizarro. Mas será que é por causa do... Carro, não? De carro? De pessoas que praticam a dor. Não, 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 não. Não, não, não. Tá muito rápido no ciclismo. É dentro da própria coisa. Porque tem, olha lá, ciclismo e estrada. O maluco cai... Não, tem mais acidente dentro do esporte. Dentro do esporte. E acidente grave, porque o cara cai, às vezes, e bate cabeça. Numa descida, né? Numa descida. Ou então, o cara tá no ciclismo e estrada, 40 na mesma toada. O cara dá uma desequilibrada, pum, cai e já tem 40. E às vezes ele sai uns 18 juntos. E tá todo mundo muito rápido, pô. Muito rápido. E às vezes eles voam em pelotões, né? Então cai um, eles estão muito próximos. Isso. E aí você acaba... E a roupa, é uma roupa meio colada, mais justa e pequena. Tu tá... Se rala todo, pô. Tá todo, fica todo ralado. Isso aí é uma questão sinistra mesmo. É, né? Pô, é. Eu ia até falar, talvez... Quer ceder? Quer ceder? Quatro, quatro. Quer dar o anel para ficar aí os dedos? Não? Não, não é pior, não. É que você tá levando pelo Isaac East. É, tá lembrando... Eu acho que o palco é com canoagem, tá bom. Não, gente, canoagem é mais rápido, pô. Ciclismo tem que ficar uma hora, não. Não, mas esse do... Esse da pista é rapidão. É. Não, pô. É mais rápido. Ciclismo de pista. Ah, eu topo, eu topo. Mas, gente, você não compra. Você foi vencido. Eu compro. Tá bom. Vou escolher uma de batalhas. Segura pra zero isso aí. Tem batalha mais importante já, já. Segura pra zero isso aí. Escalada. Ah, tá aí. Mais um... Esse ou outro? Zero ou não? Não, não é o teu? Eu não seguro pra zero não, escalada, mano. Tô preocupado, hein? Ah, cara. Gente, a gente segura pra zero o breakdance. Isso precisa balizar o resto da... Mas a gente não viu breakdance ainda. Beleza, perfeito. Mas eu tenho que analisar como que eu tenho agora. Escalada é bagulho que tem... Enxope. Enxope. Isso. Eu leio com minha filha pra fazer. Porra. Meu filho fazia no escoteiro. Mas não tem aquela que o cara sobe sem corda, né? Que tem um... Meio modelo free. Eu vi a porra de um documentário dessa coisa. Que isso, sem corda? Tem corda. Os caras sobem montanha. Sem corda, meu irmão. Não, não, não. Não é isso, não é isso. Não, é só isso aí. Da paredinha. Da paredinha? É. Então, mas esse é o que ele... Ele sobe rápido pra caralho. Eu gostei, eu falei. Isso é mais maneiro de ver do que arco e flecha. É, me agride menos. É mais maneiro de ver. Me agride menos. O esporte é merda. O que é que tá aí? A gente tá diante de um conflito. É, mas é foda. O que é mais divertido, mas o que é menos esporte. Tu tem dúvida que o break dance vai ser maneiro de ver? Não. Vai ser maneiro de ver, pô. Eu tenho muitas dúvidas. Gente, vai ser maneiro de ver, pô. Eu não sei se eu vou curtir, não. O que vai, cara? Honestamente... Não tenho certeza, cara. Cara, vai ser mais dinâmico do que o arco e flecha. Eu curtiria... Em tese, né? Precisa ver quando acontecer. Eu curtiria ver mais a escalada do que o break dance. Eu também, hein? Tranquilamente. Eu prefiro ver os dois do que o arco. Eu prefiro ver a escalada. Prefiro ver o arco que o break dance. Prefiro ver a escalada do que arco. Cara, o arco é um cara em silêncio aqui. O esporte é esse aqui, ó. Acabou. Não, eu acho que você tem um argumento bom do break dance, que é... O break dance foi incluído pra chamar os jovens. Isso. Porque eu já fui muito grande. Isso. Isso. Não, eu já fui impactado... É, o skate, o surf. O skate, o surf. Não, eu já fui impactado por vídeo de um... Tem um time brasileiro nos Estados Unidos de break dance. Que os caras... É maneiro. Eles pegam funk, misturam. Eu falo, caralho, os caras mandam bem pra cá. É maneiro de ver. Tu fala assim, caralho, não tem muito a ver com a Olimpíada. Mas eu olhando... Mas vai ter a ver daqui a 10 anos. Pode ser. Eu olhando e falo, caralho, maneirinho. Notas para escalada. Surgiu um impasse aqui. É, o arco é pior do que a escalada. É. 3. O arco é pior do que a escalada. E aí... Ou o arco tem que cair. Ou desce o arco pra 1 e escalada no 2. Eu acho que o arco tá muito alto. É isso, perfeito. Tá bom. E acho que 3 é muito alto pra escalada. Tá bom, fechou, fechou, vamos. Fechou? Então tá. Acho que completamente escalada no 2. Esgrima. Aí estamos falando de uma modalidade histórica. Modalidade que tem que ter uma luz pra tu saber quem tomou o ponto. E quem vai fazer o ponto. Isso aí é pica também. Pra gente que não tem nada. Porque a verdade que a Olimpíada é um grande... Você senta na frente da televisão sem saber o que você tá vendo e torce sem saber por que você tá torcendo. E corneta nas redes sociais como se fosse um especialista. Não, não. Não, não. Não entende o que aconteceu e você... Depende de alguém falar pra você o que você tá vendo. E eu acho que a Esgrima é o máximo disso. Que tu não entende. Às vezes até a gente que tá narrando não entende também. Aí vem o comentarista do lado que salva. Esgrima não. Esgrima não. Não sei se é o máximo. Já narrei os negócios sem entender quase nada, tá? E o comentarista salvava. Não, porque a Esgrima é o mais bizarro de tudo porque você... Ih, acabou. Que isso que aconteceu? Não dá pra ver porra nenhuma. Não dá pra saber que custou. Não, Esgrima eu tenho certeza. Toda vez que eu olho eu falo assim, essa pessoa tá melhor. Ela perde. Todas as vezes. É, do ponto de vista do espreendador, é o esporte complexo mesmo, né? É, então... Sabe o que tinha que ter? Tinha que ter um bagulho. Olha o rebranding aí. A roupa do cara tinha que acender quando ele tomasse uma esgrimada, tá ligado? Aí você fala... Ih, aí o pé... Mas acende o capacete. Não, mas tinha que ser todo. Não, tinha que ser todo. Não, tinha que ser todo. Não, tinha que ser invisível. Veio tronco, tá ligado? Veio aquele filme tronco. Veio luz. Quero virar um power hand. Quero virar um power hand vermelho. Tá ligado aí, Zerchote, você acerta o negocinho, você fica... Acende. Por que não vai fazer depósimo, gente? Ele tá querendo um sabre de luz do Star Wars pra fazer o... Vou fazer o esgrim. Depois que abriu a porta do break dance, pode... Aí virou um bagunço. Não, então, tem... Isso daí de fato, por exemplo, o judô que a gente vai falar ali, ele quebrou uma tradição secular em função de transmissão esportiva, que é o kimono azul, por exemplo. Muita gente falava. Era um dois de branco, historicamente, até, sei lá, acho que até a Olimpíada de 2004, acho. Acho que até em 2004. Era um dois de branco e muita gente falava. Cara, eu não sei quem é quem. Eu tô aqui vendo, tô querendo torcer pra um, não sabe aí o que fizeram. Passaram a botar um judoka de branco e um judoka de azul. A esgrima precisava de algo assim pra ser mais consumida televisivamente. Gente, é uma roupa incandescente. É, é. A criança ia ser a barrala do espado com roupa. Mas, como esporte em si, vocês se divertem vendo esgrima? Aprende a atenção de vocês? Eu fui na esgrima em 2016, na Olimpíada do Rio. Eu vi pessoalmente. Tipo, te prende, mano. Te prende. Te prende. Então fica olhando assim, caralho, 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 ganhou. Não, perdeu, ganhou. Meio narração do Galvão, né? Vai perder, vai ganhar, vai ganhar. Prendeu, mas não é muito grande, não. Três com o badminton? Acho que não. É, não sei. Então, assim, é um esporte muito tradicional na Europa, porque assim, e acho ele muito bonito no sentido da batalha. Ah, plasticamente, sim. Plasticamente, né? Que aí remete, é quase uma dança, remete lá os filmes que a gente via de espadachinho, caramba. É muito maneiro. Mas eu acho que é muito difícil de você realmente se envolver com esporte por causa disso que o Wallace falou, pô. Você fala, cara, esse tá melhor, você quer... Ponto. Ah, não, mas esse não contou, porque tem sensores, né? Na roupa e sensores na ponta da arma. Ai, florete. Sensores na ponta da arma, do sabre, da espada, do florete. Às vezes você fala, caramba, pegou. Eu imagino isso com torcida, né? Eu acho que a esgrima... Com torcida eu queria dizer, juiz, ladrão, porrada de solução, não tocou, não tocou. Eu acho que a esgrima tá sendo, a gente tá passando pano pela história. Não, tô não. Como história? Falando do que eu vi. Porque é um esporte muito antigo. Muito antigo. É, e tudo mais. Se hoje, finge que a esgrima não tá nessa porra aí. Galera, vamos colocar a esgrima. Tipo colocar o Breakdance. A gente vai falar, cara, que porra é essa? Não, porra, luta, caralho. Não, mas a gente não consegue ver direito. Pela merda. Acho que seria diferente. Que notas vocês vão dar? É. Caralho, eu prefiro ver... Eu acho que eu vejo mais canoagem e ciclismo do que eu vejo... Joga no 3, puto. É 3 com o Badminton. Mas é maneirinho, maneirinho. Igual o Badminton. Futebol olímpico. Tá misturado o masculino e o feminino, né? Isso, isso, isso. Então isso impacta já centralmente. Olha só, eu fui esculachado. Isso já impacta centralmente. Mais ou menos, sabe por quê? Eu acho que era até realidade até uns anos atrás. Até a Copa do Mundo. Hoje a Copa do Mundo feminina tá muito grande. Hoje a Copa do Mundo feminina... Mas o futebol da vida ainda é muito grande. Mas ainda tem uma diferença muito grande de como é encarado o futebol feminino e o masculino na Olimpíada. Entre eles, sim. Entre eles, sim. Mas eu digo, mas só pra ser justo aqui, hoje o futebol feminino na Olimpíada já perdeu relevância para a Copa do Mundo. Sim, sim. Que não era um tempo atrás. Um tempo atrás, a Olimpíada era mais importante que a Copa do Mundo feminina. Hoje já não é assim. E vou além, eu fui esculachado. Até o feminino hoje, o futebol feminino olímpico, e que é bom, aqui eu estou elogiando, ele perdeu relevância para a própria Copa do Mundo. Que é ótimo. Que é ótimo. Antigamente você via mais o futebol feminino na Olimpíada pelo conceito de país, de medalha, está todo mundo ali, enxurrada de esporte. Hoje não. Hoje a Copa do Mundo feminina é isolada no calendário e você para para ver. Você repercute, você fala. Então, acho que o futebol feminino está crescendo e ganhando relevância com isso. Acabou perdendo um pouquinho o feminino na Olimpíada, entendeu? Eu fui esculachado no Twitter, porque teve uma pergunta de algum perfil, falou assim, ah, qual é a medalha que você mais comemorou, você, bagulho pessoal, você mais comemorou nas Olimpíadas que você já viu. E, porra, até o Brasil ganhar o ouro no masculino, a Olimpíada era uma coisa que o Brasil só faltava isso para a seleção brasileira. Exageradamente, na minha opinião. Não, então, mas no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro no dia. Afinal, foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Eu estava no samba, o samba parou, botou telão, como se fosse um jogo de Copa do Mundo. Contra o time C da Alemanha. Mas a repercussão no dia foi assustadora, pô. Oi, Neymar. Festa na rua. Caralho. Um bagulho gigantesco. Neymar foi para a equivocada xingar o cara que estava reclamando dele. Pô, moleque, eu lembro, o dia foi assim, é porque eu, em 2002, eu tinha oito anos. Foi a conquista da seleção brasileira que eu mais comemorou na minha vida, pô. Disparado, disparado. Não teve grande partido. É, eu acho que até 2016 tinha muito grande mesmo. Pô, e foi o Neymar que era muito amado ainda, foi ele que fez o gol do pênalti. Pra gente, muito grande pra gente. Exatamente. Pra gente foi muito grande. Aí depois perdeu a segunda ouro, foda-se. Eu dou a mínima pro futebol masculino na Olimpíada. Eu acho ele bem frágil. Zero igual. Hoje eu não paro pra ver. Tipo, o Brasil não vai pra essa Olimpíada. Paro pra ver com o dever profissional quando o Brasil tá lá. Esse ano nem tá. Não vai fazer a menor diferença. Menos um tempo a perder. Eu acho que a forma lá que você faz do futebol, que é até 23 anos e pode 3 acima, acho que limita um pouco, né? Cara, mas é muito brilho da competição. Fica aquela briga lá de FIFA com o Corre. A FIFA não quer deixar ter uma mini Copa do Mundo de 2 em 2 anos e tudo. Então assim, acho que isso empobrece o Coito. Os clubes não são obrigados a liberar, por exemplo, o Mbappé não vai, o Real Madrid corre, atamente, já falou. Olimpíada vai pro inferno, pô. Já vai jogar a Euro? Já vai estar jogando a Euro, mas não vai. Então assim, acho que isso perde bastante. Perde, mas eu acho que também mudou muito depois que a gente ganhou ouro, pô. Até o Brasil ganhar o ouro, tá falando muito. Não, mas falando globalmente, eu acho que... Não, é. Globalmente, o pessoal... Eu jogaria no 5, porque ainda é uma modalidade muito forte. Acho 5, pô. É o principal esporte do mundo. E no feminino ainda tem um valor grande. Acho que o feminino puxa um pouquinho mais de nada. Pô, vou te falar, 8, 6, 7. Eu iria de 7. Não, eu acho que, por exemplo, se a final esse ano da Olimpíada, a reta final, não tiver ninguém que seja famosinho, a gente não vai ver, gente. Do futebol masculino. A gente não vai ver. E geralmente a final do futebol é no dia que tem ou a final do basquete ou a final do vôlei. É, que pode ser muito melhor. Pô, se tiver no mesmo horário, a gente vai deixar pra lá. Mas é porque o feminino tem muito peso aí, gente. Se tiver o Brasil, aí sim. Tudo bem, tudo bem. Mas mesmo assim, o feminino tá perdendo. 6 ou 7. Mas eu acho que o basquete é 2, 9. Não, o basquete é maior. Eu vou de 8. O basquete na Olimpíada é consideravelmente maior. É maior. Claro que é. 6 ou 7? 6 ou 7? 6, 6, 6. 7, 7. 7, 7, 7, 7, 7. O basquete é superior. Ginástica. Isso é muito grande. Seguremos para o 10 ou não? Rítmica, artística. Eu acho que segurar para o 10 não, mas acho que é 9. É 9. É 9. Acho que a variedade de modalidade é muito maneiro, assim. Tem os caralho, pô. Eu acho que soma aquela parada que eu falei do atleticismo. Tu vê uma pessoa, tipo, na barra, ela gira no ar 20 cervezas, aí ela volta e segura, pô. Aí volta. Aí o cavalo lá, ela salta. 27 pirueta e cai cravado no chão. Eu acho isso muito maneiro, mano. Tipo assim, é muito... Não é impossível você fazer isso, mano. Não, é complexo, é artístico também, é bonito, plasticamente é bonito. É, e o Brasil ganhou uma medalha também, pô. Isso conta bastante com a nossa avaliação. A verdade é essa. Mas o Pseudo questiona aqui se a rítmica não joga um pouco para baixo. Ele não me parece muito foda. Ah, mas eu acho que o atletismo tem uma modalidade de ser meio merda. A gente também está botando no lugar. O atletismo tem arremesso. E outra coisa, a rítmica, a rítmica, acho que a sensação... É que o levantamento de peso vai ser avaliado a parte ali. Não, o atletismo é aquele que joga a bola. Ah, o arremesso, né? Mas, gente, é chato, pô. Isso é muito foda, pô. Uma atleta andar numa trave, não andar não, fazer acrobacia numa trave, a trave, ela tem essa... Mas essa não é a rítmica, né? Não, não, a ginástica artística, né? Artística. Cara, a trave tem essa espessura aqui, cara. A menina anda, tá acrobacia. Uma pessoa normal não consegue, não é que ela não consegue... Chega em dois passos. Dois passos, ela não consegue dar dois passos na trave. O cavalo lá, o cavalo é surreal, pô. Ela pula alto, pô, pô, caralho. E cai travado, pô. A argola, pra você fazer um crucifixo, que é aquele momento que você tem que... Que é um exercício obrigatório, né? Você tem que abrir a argola e ficar assim. Aquilo. É, porra. E tu perde ponto, quanto mais tu treme, pô. Tu perde ponto, quanto mais tu treme o braço. Não, ainda tem as terminações. Quando você pula, você tem que cair com o pé assim, esticado. Você cai com o pé assim, esticado. Cara, é muita coisa. É muito bizarro. Eu tenho uma implicância com o tipo de esporte, que aí serve pra todos, que é com nota. Eu fico meio tipo... Porque é relativo. Não, tudo bem. Mas é que hoje, é que hoje, é que hoje já as... Eu conheço porque... Não, mas eu acho que quando é menos objetivo, tipo futebol, basquete, que é ponto... Eu tenho um pouco também dessa obrigação. Eu tenho um pouco. Entendi, mas eu tô falando porque... Mas pra quem é leigo? Porque a gente não tem tipo de... Eu tô falando porque eu, durante quatro anos da minha vida, eu fui setorista de ginástica no bom Diário Lance, saudoso Diário Lance. Eu era um jornalista que mais entendia de ginástica do Brasil, assim, porque fiz essa cobertura e tudo. Então, assim, hoje você tem muitas métricas pra diminuir a subjetividade do cara dar nota. De ter um filha da puta lá. Que fala, puta, não gosto dessa daqui, vou dar nota. Tem, tem descarte de nota, são cinco notas. Aí tem a, não tira maior, tira menor pra evitar esse tipo de coisa. Hoje você mudou o código de pontuação, que é começando com a nota de execução, a nota de partida. Aí também é complexo. A gente tá usando ser maneiro de ver, isso impacta. É maneiro de ver, mas realmente nós não temos condição, nem quem, só juiz tem condição de saber por que que um é 17,800 e o outro é 17,850. É maneiro de ver, mas é difícil de entender, pô. É difícil de você mensurar. Por que que é 850 e o outro é 850? Sempre que a Rebeca vai lá e faz, pô, é ouro. Foda. Eu acho que é por isso que ela não briga pelo 10. Eu acho que não briga pelo 10 muito por isso também. Não, muito por isso. Mas é muito grande fora do Brasil. Inclusive a Rítmica, que muita gente aqui acha que é menos, porque tem menos impacto, tem menos salto, caramba. Tem uma... Pô, do leste europeu inteiro é mais cotado do que a... E falaram lá embaixo na redação que o Brasil tem chance de ganhar a medalha na Jornal da Jornal da Rítmica pela primeira vez. Que tá crescendo pra caramba. Não sei, se eu tô reproduzindo. Se eu estiver falando merda... Crescendo muito. É o seu zero, o golfe? Não é ainda. Tá. Mas é chato pra caralho. É chatíssimo. Na Olimpíada, então, os picas vão. É mais chato que o arco. Os picas não vão. O Tiger Woods nunca pisou na Olimpíada. Ah, então é só rico. Bota no 1 ali. O Ronaldo Fernando pode ir no arco. É uma coisa... É mais chato de perder tempo, gente, com o golfe. Mas qual que é o esquema? Não, rapidão. Não pode. Não pode. Tem que ser um cara que... Ele pode, mas acho que eles acabam não indo. Porque os caras... Não vale a pena. Não, o golfe é o esporte que mais movimenta dinheiro, assim... Olha o que o Tiger Woods ganha por aí, pra ir pra Olimpíada. É, mas tu pode ver que nessas listas lá, quase sempre o golfe tem... Lista dos mais arrecadaram no ano. Dos 30, deve ter uns 10 golfistas, assim. Porque tem muito dinheiro. E os caras acabam ficando no circuito. E na Olimpíada, claramente, não deu certo. Ele é pior que o arco, gente. Tem que desmobiar e segurar pro zero. É, não sei. O break it is, acho que é muito bizarro. O golfe é esporte ainda. O arco, eu já vi coisa na televisão passando. O golfe? Acho que eu nunca vi na Olimpíada. Tipo assim, vai brigar pro ouro, hein? Não, ele não briga pelo zero. Aí, tipo assim, você vai lá... Tem 20 minutos do cara olhando... É, é foda. Ele não briga pelo zero porque tem break dance. Deixa eu falar, eu acho que o break dance vai ser mais maneiro de ver do que o golfe, hein? Eu acho também. Mas aí é que tá... É legal, mas é esporte. Tá de acordo com o ambiente olímpico? É, tem dance no nome é forte. É muito difícil. Mas o golfe é bagulho de... Eu vejo mais tempo de break dance do que de golfe, mas assim, não se compara. Mas o golfe é bagulho de rico e não são os picas, pô. Mas o bagulho de rico vários são aí também. Não, então, mas é que não são nem os ricos picas. São só os ricos ricos. Entendeu o que eu tô falando? Deixa ele num... Tá bom. Greco-Romana. Chatinho, hein? Perdão falar aí. Aí estão todas as lutas, não? Porra, mas não dá, né? Estão todas as lutas, né? Sim, sim. É porque tem a Greco-Romana, tem a luta olímpica, tem todo tipo de luta. Acho que tá tudo misturado. É, é. Tá tudo junto. É menor ou pior que boxe? Acho que a gente tem que virar no boxe. É menor. É menor. Bem menor. E ainda tem aquelas coisas constrangedoras de um ficar agarrado atrás do outro. Na boa, joga junto com a escalada ali. Não, não, não. É, eu já sei, eu já vi. Não, é. Tem uma coisa ali, ó, uma coisa meio constrangedora ali. Junto com a escalada na 2. Cara, eu tô vendo o que você falou. O mais cool nos Estados Unidos é grande parado. É que eu tô brincando. Pode se perder do argumento que a gente falou que ia usar pro programa. Que é maneiro de ligar a televisão pra ver. Eu acho maneiro. Eu acho uma merda. Eu acho chato pra caralho. Isso é nível 1 ali, junto com o arco também. Isso é uma merda de assistir, cara. Não, não, acho que é 2, é 2. Eu acho que é 2. Eu ainda... É melhor que o arco. Eu ainda gasto mais de um segundo. É isso do que o arco. E golfe. Eu não digo não, mano. Aí a gente tem que botar também, tem que botar esse primeiro critério, que é legal de ver, mas também a relevância do esporte. É um dos esportes mais tradicionais, mais praticados. Eu acho que essa escalada tá muito no 2. O pseudo tem um argumento legal. Pra greco-romana ficar legal, que é o wrestling, tiveram que criar um roteiro, tiveram que... Um teatrinho que virou, que é o WWE, né? Que virou um negócio grande. Gostando ou não, virou um negócio grande. Caralho, o pseudo... A mesma facilidade que o Vitor Sérgio tem pra falar de sexo, o pseudo tem pra falar de WWE do nada. Só ele coloca The Shield nas coisas. Eu prefiro falar de sexo. Isso fala muito sobre esse personagem. Que aí mesmo também, o greco-romano e o sexo estão bem ali também. É bem pertinho, dependendo da posição dos caras tão... Corpos em contato, né? Mas tem um colando que atrapalha. Eu ainda acho que a escalada no 2 é 1, 9 e 0. Tá muito? Escalada no 2 é... Escalada onde? 0? No mínimo 1, pô. É, eu acho que tem que ser... Se quiser baixar, baixar, baixar. A escalada não existe, gente. Tá bom, baixar aí. Escalada é o que nossos filhos fazem numa coisinha, pô. Tá bom, tô de acordo. É esporte de shopping. Se tivesse kart aqui... Não, kart é superior. Kart ainda tem. Escalada. Mas muito mais, pô. Mas kart é de shopping. Tem um monte de shopping também, né? Caralho, esporte de shopping. É, mas é, pô. Mas é. E eu achando que eu ia esculachar esporte. Você não tem santinha aqui nessa bancada. Handball. Eu acho grande. Maneiro. Na Olimpíada é maneiro de ver. Cara, é... Não é esporte de escola? Não, tô só fazendo uma provocação. Você viu que eu falo de esporte de shopping? É um pouco. Tô só provocando. Não, mas o handball é muito legal. É maneiro. Mas é mais maneiro que o basquete, eu acho. Muito legal. Hã? É menos maneiro que o basquete. É menos maneiro que o basquete. E é mais maneiro que o futebol. Embora você... Um jogo de handball bem jogado absurdamente, é uma porradaria, um tiroteio absurdo. Eu acho que é 7. Dá pra ver. É menor que o futebol, gente. É legal essa coisa da pontuação alta do handball. Pode ser legal, então você tem gol. Toda hora. Atenção, narrador do handball. Uma dica. Não precisa se esguelar a cada grito de gol. Curtinho, curtinho. Vai dando... Vai segurando. Não precisa não ser... Gol! Gol! Não já tá saindo outro. Vai faltar... E vai faltar voz. E você vai gritar uns 30, 40 por jogo. Antes do primeiro tempo, tua voz já foi pro caralho. Você já morreu. Então vai segurando ali, você mete um gol. Gol da Alemanha. Aí num gol grande, num gol de empate, aí você dá uma crescida. Temos experiência acumulada porque já transmitimos alguns mundiais de handball nesta empresa. Eu não sei se tá pouco pra handball ou não, mano. Porque, tipo assim, na Olimpíada, ele é grande, cara. Ele é grande. Ele é grande. Tu para pra ver na Olimpíada, ele. Ele é. Ele é grande. Parabéns que futebol, pô. Querendo ou não, a verdade é essa. Porque o futebol, eu acho que a questão do futebol é quando a gente tava pra ganhar. Agora acabou, pô. Mas o feminino é grande ainda também, pô. Mas ele é... Eu botaria no sete. Eu tô bem de handball atrás. Pode ir no sete. Pode ir no sete. Sabe por quê? Porque o handball é o principal campeonato da modalidade. É, pô. É o handball olimpo, né? O handball olimpo, pô. É o principal campeonato da modalidade. Pode ser. Eu tava confortável com o handball do seis ali, mas tranquilo. Cara, o negócio de só ir subir 23 é um lixo no futebol. Chegou o seu zero? Isso aí não existe, gente. Perdão. Isso não existe. Não, não, não. Não pode ser. Isso não existe. O que você tem contra o hipismo? Hipismo tem que estar na mesma categoria daquela corrida de cachorro e de bagulho de pet shop. É um animal que ganha um esporte. Não, calma. Estamos falando aqui de um bagulho de pet shop. Gente, é a gente que é o nome dessa merda? Desculpa, gente. Perdão. O ser humano é um animal juntos. É um esporte. E assim, eu vou falar aqui. Botou só o hipismo que pula o bagulhinho, né? Tem uma modalidade que o cavalo fica dançando. A destramenta. É uma palhaçada. Estamos falando de ricos que têm aras na porra da Grécia, não sabem o que fazer com o dinheiro, enfiar o fafa na porra da boca de um cavalo, o cavalo fica forte pra caralho, fala assim, vamos brincar de olimpíada? E os caras ficam... Eu xinguei esta merda de esporte na última olimpíada, recebi a ameaça de morte. O que é isso? De douro de aras. E vai receber de novo, tomara que não. E porém... Tomara que não. Isso é crime, você não tem medo disso. Eu abri um portal que teve matéria na UOL. Você foi pro UOL, eu lembro disso. Porque existem maus tratos com animais por causa dessa merda de esporte. O cavalo, até que o cavalo naturalmente... Mas calma, isso não existe, mas isso não é um padrão. Não é 100%, né? É uma coisa errada. Mas é porcento. Não, mas é uma coisa errada. Tu acha que o cavalo aprende a fazer isso aqui? Como, gente? Gente, o cavalo, ele é um bicho da natureza, ele está sendo forçado a pular bagulhinho. Ele está sendo treinado. Ele não é um bicho. Ele está sendo treinado. Ele está sendo treinado. Tudo tem ser humano. Tudo tem ser humano. Corrida de cachorro. Aquela de bagulho de cachorro pula, entra no túnel e faz assim, o caralho. Tudo tem ser humano. Tem um esporte que tem um bicho. Não pode botar junto com o ser humano. Depois desse teu discurso, você não teme novas represálias? Mas eu quero mais aqui. Se foda, minha rapaziada. Não, não, não. Mas não tem isso. Até porque já está provado o impacto do cavaleiro é gigantesco. Claro. Lógico. A tocada do cavaleiro é vital. Já tomou tanto tiro no cavalo e vai fazer um jeito. Sim, exatamente. O meu ponto é esse. Tira o cavalo, pô. Gente, não é a Olimpíada do ser humano? Não tem nenhuma chance disso aí. Não, vamos lá. Eu acho que primeiro... E pismo é tão esporte quanto rodeio. Tanto quanto agilite. Fala mais um bagulho de bicho aí. Então, acho que... Não, é uma parada de ver, né? Gente do ser... Não, peraí. É muito mais complexo o artístico do que o rodeio. Eu acho a mesma coisa. Eu não sou muito fã, não. É um ser humano... O rodeio só não tem que treinar o animal, né? Não, e outra coisa. Tem que se trochar onde o rodeio. E o rodeio, você tem que... E o rodeio, você tem que... E o rodeio, você tem que... E o rodeio, você tem que prende os tentículos do pôr. Mas se der, você tem que acabar de mal. Aí tem técnica, cara. Aí tem técnica, tem treinamento, tem adestramento. Gente, você depende de um bicho. Mas é uma simbiose. E o bicho depende do adestramento. Que vai receber do direcionamento do cavaleiro. Bem mais aí do bicho. É adestramento, eu acho um lixo, tá? Eu também acho uma merda. Eu acho um adestramento bem merda. Agora, o saltinho dos cavalos lá... Acho para a hora. E se botasse o cachorro no agilite, talvez eu vinha também. Qual a diferença do epígono do agilite? Do bagulho de cachorro. Qual a diferença? Papo reto. Não. A diferença... Não, do salto não, da parada do salto. É circuito. O conceito do esporte. O agilite é o que? Corrida? Achei os cachorros que ficavam fazendo tipo gincana. Você treinar um bicho para o tuf, então. Qual a diferença? É o cavalo correndo. Tudo bem, mas qual a diferença? É o ser humano que depende do animal. Não, não. O ser humano não adesta o animal, o animal faz a porra do esporte. Não, mas peraí. Tudo bem. Quem ganha medalha é o seu humano. Não, não, não. Você está falando uma bobagem. Aí você está falando uma bobagem. Por quê? O do cachorro, você treina ele, o cachorro está treinado a fazer e ele faz o circuito lá. O hipismo, ele depende da decisão do cavaleiro ali. Às vezes o cavaleiro dá uma... Mas você treina o bicho. Hã? Mas você treina o bicho. Claro que você treina o bicho. Treina o bicho. Mas não é. Mas não é assim automático o bicho chegar e fazer igual é dos cachorros aí. O cachorro, você treina ele, ele vai executar lá e você não tem ingerência sobre o que ele vai fazer. Óbvio que tem. Você faz o cenário, o cachorro faz, pô. Na hora da disputa, tudo bem. Mas você não tem ingerência da executar. De repente ele correr um pouco mais. Óbvio que tem. Não, não. É. O OBS. De ir direcionando. Tem, pô. Ao longo de cenário. É adestramento de bicho. Tudo bem. Você faz assim, o cachorro faz assim. Você faz assim, o cachorro faz assim. Tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer é, no hipismo, se às vezes o cara faz uma curva, vamos supor, o cara faz uma curva lá e perdeu o tempo. Aí você fala, putz, estou atrasado, vou ter que dar um toque mais rápido aqui. O cavalo vai responder, depende da ação mais. O cachorro também, você fala que é muito menos. A discussão não é essa. A discussão é, o que é maneiro de ver. É maneiro, você para pra ver. Eu acho que a discussão é, estamos falando de seres humanos e ter um bicho no meio do bagulho. Eu acho que isso é menos esporte. Que também reage à condução do ser humano. Tudo bem, mas é um bicho. Não. Notas para o hipismo. Tanto disparar. Não, zero, não. Disparar. Você não vai deixar o hipismo atrás da escalada do hipismo. Gente, olha só, tem um animal. Seis eu acho muito. Tem um animal. A escalada está caindo. Pode botar ele no seis. A escalada já está indo embora. Pode botar ele no seis. Vamos fazer a média. Não, seis eu acho muito. Seis eu acho muito. É mais legal do que o bicho. É mais legal do que o bicho. Seis é muito, pô. Seis é muito, pô. Seis é muito, pô. Não, o bicho é mais maneiro. Sugiram uma bota aí. Claro que não, gente. Eu vou para um caminho aqui um pouco mais completo. Se o cavalo pular e ele quebrar a perna, você tem que dar um tiro na cabeça do cavalo. Já pensaram nisso? Porra. Cara, é isso. Tem que matar o bicho. É muito fora essa parte de usar o bicho. Se o cavalo quebrar a pata num pulo, você tem que sacrificar o animal. Pô, mas isso acontece com a polícia militar. Se a polícia militar está usando um cavalo e quebrar a perna, você vai matar também. Tem polícia militar na Olimpíada, PSR? Mas aí é o uso do cavalo. Você está falando... Tá, beleza. Então você vai nos batalhões da polícia militar e fala... Não pode mais ter polícia montada. É o que você está falando, porra. Se tiver esporte olímpico e isso montado, tem que acabar, tem que ser zero também. Não, porra. Não, 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 não. Aí você está sendo leigo. Gente, é um bicho num bagulho de humano. Caralho, eu estou... Quando você usa um cavalo na polícia militar, é o bicho no meio do batalhão de humanos. Mas não é esporte, é polícia. Porra, mas a lógica de você... Mas a lógica do sacrifício do animal em casa de uma fratura é a mesma. É, mas uma é para manter ódio. Porra, é a mesma. É o humano usando um bicho, porra. Tudo bem, mas um é para manter a ordem da sociedade. O outro é para pular obstáculo, para brigar com medalha. Meio... Isso não é possível, Cristian, não tem essa discussão. Não, não... Notas. Eu vou meter ao que eu falei. Eu vou meter ao que eu falei. Cara, isso é... Pô, é melhor do que... É mais legal de ver do que o boxe. Eu vou meter ao que eu falei. Que coisas que eu ligo a televisão para assistir essa parada de... De... Cara, é impossível. Eu acho foda também. Eu acho que... Pô, você ter... Se você tem o cavalo melhor, a chance de você ser melhor medalhado é maior. Mas eu vou levar em consideração o que eu ligo a televisão para ver. Eu acho mais maneiro de ver que esgrima. Mas eu não acho mais maneiro de ver que o boxe. Colocaria a nota 4. Para concluir, candidatos. Zero. Zero. Seis. Se você é 4. Seis. Seis. Pô, vai ficar no cincão ali. Boa. É impossível você olhar na cara do Isaquias e falar assim. Isaquias, você é pica, mas tem um cavalo grego que é foda mais que você. É doideira. Não é isso que a gente está discutindo. Isso é doideira. Não é isso que a gente está discutindo. Isso é loucura. O senhor está reduzindo o argumento. É, você está sendo estranha a discussão. Faz o seguinte, faz o seguinte. Se tivesse... Mas eu acho que faz sentido o que você falou, mas não é isso que a gente está falando. Se tivesse uma Olimpíadas animais, é 10. Aí estamos grandes. Vamos seguir. Ok, na grama. Eu não gosto. Você está tirando o cavaleiro para merda. Totalmente. O que ele está fazendo é tirando o cavaleiro. A pessoa que conduz o cavalo, ele está tirando para merda. Ele quase falou assim, faz o seguinte, me dá o melhor cavalo que eu vou montar e vou ganhar uma linguagem. Não, jamais falei isso. Porra, então é lógico. O pseudo te enviou o questionamento. O Lewis Hamilton, então, também... Porque é o carro que corre, não é ele? Eu ia... Se tivesse a Fórmula 1, estaria lá embaixo para mim. Lá embaixo também. Porra. Tá, ok. Mas assim, eu acho que é... Então, pela tua lógica, tem que jogar a bicicleta para baixo, porque... Por mim, pode jogar. Bicicleta, tem que jogar a bicicleta no início. Mas assim, para mim, o mais grave não é isso. Porque é uma ferramenta. É um ser vivo. É, para ser justo com a coisa do ser vivo. Uma coisa é máquina, outra coisa é animal. Isso. Isso é verdade. Que podia estar pastando na vida, mas não. Está pulando por causa de um ser humano. Que é um bagulho de metal. Ok na grama, eu não gosto. Eu acho chato para cacete. Chato. Chato. Porque, tipo assim, o ok no gelo, também não vejo. Mas volta e meia, aparece... Só tem porrada. Eu vejo. Não, isso. Volta e meia, aparece. Não, não é nem a porrada. Mas, tipo assim, tem umas horas que tu fala assim, caralho, como é que esse maluco fez o gol aqui? É, exatamente. Tipo assim, não é um pouco da esgrima. Não é um pouco da esgrima, você também não consegue ver. Você tem dificuldade para ver. Claro, claro. No gelo. No gelo. Não, mas no gelo dá para mim, eu acho que... Mas no gelo é bem superior ao da grama, eu acho, assim. E o da grama é... É outra dinâmica, né? É, acho chato. Outra velocidade, até. Não parece, até porque o campo é muito grande. Muito grande. Muito grande. Grande pra cacete. Tipo assim, no hockey no gelo, toda hora tem chute no gol. É, exatamente. Tô de boa de deixar no dois. Toda hora tem contato ali. Tô de boa para botar lá no dois ali. Pode ser junto com o Badminton para mim, três. Não, não. O Badminton é mais legal. O Badminton é mais legal. Eu deixaria no dois. Se o Brasil no hockey não fosse ficar, a gente ia gostar mais. Puta, não sei. O Badminton é mais legal e golfe e arcos são piores. Eu deixaria no dois. Não, pensa assim, ó. O Badminton, se tivesse brasileiro foda, ia ser muito maior do que era. O hockey ia ser maior. Você tá certo. Judo. Eu acho gigantesco. Muito grande. Segura para o 10 ou não? Ou fica no 9? Acho que não. 8, 9. 9, 9, 9. A frente do basquete? Rapaz, é um bom questionamento. Vocês são tarados. O VES é tarado com judo. Eu gosto muito. Eu acho um pouco monótono. Eu acho que tem um problema da gente, às vezes, não entender. E eu não consigo entender. Entender. Talvez o basquete seja melhor por isso. Exatamente. E você consegue entender de cara quem tá ganhando, quem tá perdendo, quem tá mal. A gente tá botando no 9, 8, assim, porque tem um histórico de brasileiros picas também. Então, a nossa relação ficou bem mais próxima. Isso aí foi. Se não me engano, ele e a Vela são os que mais ganharam medalha, né? É, e Vela continua sendo... O que pesa ponto positivo pro basquete. Porque há quanto tempo a gente não tem o Brasil numa final olímpica, numa semifinal olímpica, no masculino e no feminino. Eu trocaria o judo com o basquete ali. Tá bom. Pô, fechado. Inverte, então. Eu trocaria. Que era o 9 que a gente já tinha falado pro basquete antes. Beleza. Levantamento de peso vai pro negócio meio arco, pra mim. É. Porque eu... Mas eu fico mais impressionado. Eu também. Pode ser. Porque... Caralho! O cara é o sobremano. Muito forte, mano. Bizarro. É, super homem. Tá bom, pode ser. Mas não é um negócio meio, foi o que eu falei, de passagem. Tu tá vendo o... Zô trazendo... Vai passar pro basquete, aí no meio o cara fala assim, ó, inclusive lá no levantamento de peso, o Cazaquistão ganhou mais uma medalha. Sabe o que eu acho que o levantamento de peso é... Tipo assim, no atletismo tem algumas provas que você tem que pular alto pra caralho. Que você tem que chegar no limite do humano ali. O levantamento de peso é tipo assim, cara, tem que levantar um bagulho que é meio que sobre... Eu acho que é um limite do corpo humano que eu fico meio fascinado, tá ligado? Falo assim, que isso, maluco? Mas eu acho o esporte muito repetitivo. Tipo assim, é muito repetitivo. Agora vem o cara, vai fazer a mesma coisa, levantar, acabou, acabou. Eu acho que isso acaba deixando ele meio chato, sabe? Apesar de ser muito foda. Mas fica aquela tensão, né? Porque aí vai subindo o peso, né? Pô, será que o cara vai conseguir agora? Será que o cara... A reta final é muito foda. A reta final fez o mesmo tempo, o cara vai levantar isso. Exatamente. E se ele for de volta, ela vem 500kg. Porque quem é isso, gente? É bizarro mesmo. Às vezes tu vê gente pequenininha, peso leve, peso perna. Eu acho mais legal ver levantamento de peso do que ver esgrima. Eu também acho. Eu trocaria. Eu desceria esgrima e botaria ele no 3. Eu também. Não me pergunto assim não, mas tá bom. É porque eu acho que é mais fácil de compreensão, né? Também, sabe? Exato. Quem ganhou ou perdeu? É isso. E quando dá merda no levantamento de peso é maneiro? Eu acho legal. Pode ser que... Ela é merda. Fratura exposta. Fratura exposta. Não, e a gente me criticou a bola da canoagem. Olha aqui, esse vagabundo, cara. Fratura exposta. É a rótula saindo, só trazendo informação. As duas modalidades que mais ganharam medalhas para o Brasil são judô e vôlei, 24. Judô ao lado da vela são as que tem mais ouro, 8 medalhas. Pô, brabo demais. Maratona aquática. Eu não sei se foi por causa da última que tinha a brasileira, a Marcela, né? Que é a Ana Marcela. Ana Marcela. Ana Marcela Cunha. Monstro, monstro, monstro. Que eu vi também só o final. Que eu vi a reta final. A reta final foi muito absurda. Foi muito foda. Foi absurda. A reta final, mas não vi a maratona. Então, é chato, mas a possibilidade... A possibilidade de você ver uma prova de 10 quilômetros ser decidida na batida da mão é absurda, né? Mas eu acho que é tipo a maratona São Silvestre. Só que é pior, né? Porque você não vê nada. Você só vê os bracinhos assim. É, você vê mais água. É um negócio de duas horas, mais ou menos. É, duas. É mesmo mais. Que você vai ver nos últimos cinco minutos. A maratona terrestre é bem mais maneira do que a maratona aquática. E ainda assim não é maneirona. Não é maneirona. Mas é mais. É mais. É mais. É mais. É mais. Ai, caralho. Hoje são quatro por nota entre um e um nove, tá? Hoje tá liberado. Hoje é no amor. Eu acho que tá um pouquinho alinhado ali com o golfe. Pode ser. O golfe? Acho muito. Não, acho cruel demais. Gente, você vê... Acho cruel demais. Você vê... Cruel demais. Cara, mas você vê a parada... Teórico, assim... Vamos ver uma maratona aquática. Você vê vários bracinhos assim, ó. Durante duas horas. Tudo bem. O que é mais legal de ver? Você tá pegando o ponto de vista do espectador. Agora, vamos pegar do aspecto da complexidade, da dificuldade do ser humano de disputar. Irmão, são duas horas nadando. Você acabou de usar isso pro levantamento de peso, pô. Mas é porque o levantamento de peso é rápido. É mais rápido. Não, eu sei. Mas tu falou do auge do ser humano, dele chegar ao seu limite. Isso. Da exigência do ser humano. Não, é um ponto positivo. Só que eu acho que é muito mais chato. Tu tá zapeando. Greco-Roman, luta, as lutas ou maratona aquática? Qual que você para pra ver? Acho que é a luta. Puta, não sei. É luta ou maratona aquática ou hóquei na grama? Maratona aquática. E maratona aquática. Gente, é o hóquei na grama. Se a maratona aquática estiver nos 10 primeiros minutos, você não vai vir, pô. Quer colocar no 2, então? Que cabe 4 hoje. Tá bom, vai. Foda no 2. É o que tem. Pode ser. Eu acho que é 1. Eu acho. Não, gente. A gente tá falando do esporte de shopping ali, que é a escalada. A escalada vai brigar pra vocês. Cara, eu vejo com certeza a escalada antes da maratona aquática. Não, exagero. Se tiver no início, eu não vejo não. Exagero. Nado sincronizado. Eu acho muito chocante ver, mano. Tipo assim, caralho, porque elas ficam 5 minutos sem respirar, pô. Caralho, é surreal. Embaixo d'água e joga a perna e vai, não sei o que. E super artístico, né? É surreal. É que é surreal. É surreal. Mas não é fodão, né? Não é um gigantesco. É sincronizado. Eu acho legal. Acho legal. Tu para pra ver. É. Tu para pra ver. Te chama a atenção. Mas o fato de não entender porra nenhuma também me deixa um pouco pra baixo. É um pouco a pegada da ginástica. Você não sabe por que que é 9,2 ou 9,4. Para mim, é tão chocante que para mim é tudo é 10. Caralho, 10, 10, 10. Caralho, que foda, 10. É que, assim, diferente da ginástica, é uma competição, claro, sim. Mas você me dá mais a sensação que você está contemplando um espetáculo, uma apresentação. Uma apresentação cultural. Exato. Caralho, exato. Eu acho que se nada... Meio breakdance? Isso que eu ia falar. Se nada sincronizado entra agora junto tipo breakdance, essa seria a nossa opinião. É verdade, hein? Pode ser. Por isso que eu acho que o breakdance pode acabar sendo um exagero que a gente fez com o breakdance. Olha o hipismo ali querendo cair o cavalo dele. Não, é a escalada. É a escalada. Eu jogaria na 2 o nato sincronizado, até do jeito que o quadro já está montado aí. Se a gente... Na 3, perdão. Eu não precisaria tirar ninguém da 2 para colocar o nato sincronizado. Tá bom. Não, tá bom. Eu jogaria na 3 e vamos. Esse breakdance aí está exagero. Mas qual a chance de você zapeando? O que você para para ver? Nato sincronizado ou canoagem? Canoagem. Acho que canoagem. Canoagem, canoagem, canoagem. Canoagem, certamente. É corrida, pô. Corrida é mais legal do que bagulho subjetivo. Bom argumento. Intensão. Eu acho que tem que segurar. Segura para o 10. Ok. Então já vamos para o pentáculo. Sabe o bagulho que pega o mundo na natação? O take debaixo d'água eu acho que é o bagulho é mágico. Muito foda. É mágico. Se fosse só de cima, tipo a maratona aquática, que você só vê a parte de cima, é bem mais chato. Embaixo d'água você fala que caralho, o bagulho é muito foda. É muito tirado. Não, e outra coisa. A maneira que a transmissão da natação te prende com as coisas gráficas que o cara está botando, o cara desafiando o recorde, o recorde nadando, o cara na frente do recorde. Com certeza a melhor transmissão da Olimpíada, a natação. Eu acho que é também. Porque a complexidade que ela tem, o que ela entrega é a melhor transmissão. É muito tirado. É muito maneiro. Pentáculo. Pentáculo é o quê? É corrida? É corrida. Esgrima. Esgrima. Natação. Natação. Tiro. E pismo. Não é para avaliar pentáculo e triátulo junto, não, gente? Não, pentáculo é louco. Pentáculo é uma gincanona. Maior que o triátulo. Pentáculo é a Olimpíada do Faustão. Com mais modalidades que o triátulo, né? Cara, o cara ser bom na espada, montar cavalo, nadar, é inacreditável, gente. É inacreditável. E correr. É, não, faltaram duas, hein? Se a gente tá falando aqui de modalidades que levam o ser humano ao seu limite... Isso é doideira. Pô, isso aqui é... É doideira. É o auge da parada. Mas eu acho que, assim, o fato de tu não ser o melhor do mundo em nenhuma das cinco... Tipo assim, tu é um cara bom em tudo, né? Ah, mas é a pegada do Decáculo. É a lógica do que é bom em tudo e não é bom em nada? Não, não, acho que ele não... Não, sinceramente, ele é ruim em tudo, mas ele não é o melhor do mundo. É tipo, não para pra ver... Tipo assim, tô vendo a compensação... Por que tu não vê as cinco de uma vez? Tu vê uma por vez. Isso. Tu tá vendo o hipismo, tu fala assim... Não tô vendo o auge do hipismo aqui. Não estou vendo o auge da esgrima aqui. Entendi. Não estou vendo o auge da natação aqui. O medalha de ouro do Pentátilo é o cara mais mediano do mundo. Não, calma. É, o cara, tipo assim... Cara, na média, eu sou mais média do mundo, pô. Eu sou mais mediano foda. Entendeu? É isso que tá acontecendo aqui. Eu sou mais... Eu sou mais mediano do hipismo, eu sou mais mediano do sei o que lá. Eu sou o mediano. Ai, meu Deus do céu. Ai, às vezes é bom ser mediano, irmão. Porra! Às vezes é bom, às vezes é bom. Não, então, dentro do atletismo tem o decátolo, né? Que são decátolo pros homens e epitátolo pras mulheres. Que são dez... Decátolo, eu acredito. Que são dez... Se o passado cri foi lá... Não, não, mano. Eu tenho um esporte aqui, junta dez. Que isso, mano? Não, não, são dez modalidades do atletismo. Porra! E que aí é essa pegada, né? É o... Como se fosse o super atleta, que é bom... Eu acho mais mediano, mas... Mas tá dentro do atletismo. O pentátolo, ele tem essa pegada aí que são coisas muito diferentes, né? No atletismo, o decátolo é... Normalmente, cara. Correr cem metros, correr, sei lá, quatrocentos metros, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso, são tudo dentro da mesma natureza. Tudo dentro da mesma mecânica ali, do mesmo esporte, vou dizer. O pentátolo, são coisas muito diferentes, né? Tu tem que treinar. Imagina tu treinando o pentátolo. Pô, agora eu vou treinar o hipismo. Puto, acabou. Agora eu vou treinar esgrima. Mas pra ver, foda, treino, alimentação, exercício... É, agora, pra ver... Porra! Tipo assim, se tu pega no pentátolo, no meio da terceira esporte, já passou os outros dois, tu fala assim... Caralho! Quem que é o cara? Não tem um cara famoso no pentátolo. Não tem um cara famoso. Não é tão maneiro. O Brasil teve dois ciclos atrás, ou três ciclos atrás, a Yanni Marques, que liderou o ranking, ou ficou entre as três do ranking, tinha de fato chance de medalha. Não sei se em 2012, acho que em 2012, ela tinha chance de medalha e tudo. Aí deu um gászinho no pentátolo aqui no Brasil. Mas na prática, eu acho que a gente não para pra ver nada do pentátolo. E triátolo não é a mesma coisa, assim, em termos de repercussão para o Brasil, assim, de parar pra ver, de... Acho que eu acho que a gente tem que avaliar junto. Eu tenho uma dúvida do triátolo. Não, é que eu acho que o triátolo tem uma pegada de saúde, mas de fitness, entendeu? Eu acho que tinha que tirar um jeito. É corrida, é pedalada. Posso fazer uma questão? Você, o Inverser, que é a pessoa que mais sabe de Olimpíada aqui. O triátolo, na Olimpíada, ele é tipo o que a gente passava lá no Esporte Espetacular, que era tudo junto. O cara começava na água, já ia... Pô, isso é o que a gente faz transição. É direto, é emendado, é emendado. É emendado, é emendado. Isso é mais difícil, pô. Tanto é que as pessoas treinam as transições, que é sair da natação pra já não perder tempo pra já jogar os bagulho pra frente ali, mano. Como é que é? A sapatilha já fica na bicicleta, pro cara já chegar, montar na bicicleta, sair correndo. O pentátolo não. O cara faz o epígio duas horas depois e ele faz... Pô, é muito melhor o teatro. Qual é o teu sujeito? Eu acho que tem que jogar os bagulho pra frente ali, mano. E que você quer colocar pentátolo e triátolo onde? É muito ruim, pô. É ruim pra ver. Pentátolo é ruim pra caralho. É ruim pra ver. É ruim de ver. É chato. É ruim, pô. É chato. Não, então é o seguinte. Eu acho que é o seguinte. Sobe do dois pra cima, já mata o seis e deixa a galera do um no um mesmo. Tá. Vai lá. E aí vocês vão jogar pentátolo e triátolo juntos ou não, né? Não. Triátolo pelo menos uma nota pra frente, né? Eu acho que o pentátolo é um, o triátolo é dois. Então, eu não sei, cara. Porque o triátolo, tu para pra dar uma olhada assim e fala assim, vai começar o triátolo. Todo mundo lá, mó correria. Pô, no esporte espetacular eu via, pata caralho, achava maneiro, achava maneiro, achava maneiro. Mais pra cima, tipo um três ali, não tem nada de três que dá pra cair. O que eu acho? Eu acho que podia. Triátolo? Cair pro dois. Maratona quática. Não, eu deixaria a Maratona quática no três. Eu desceria a greco-romana. Eu desceria a greco-romana, a hockey e esgrima pro dois e botaria o triátolo no três junto com a Maratona quática. Junto com a Maratona quática, eu acho que até que faz algum sentido. Faz até mais sentido. É porque eu desceria a Maratona quática e desceria o triátolo, mas tudo bem. Não, beleza. Isso. Eu acho que eu pusemos assim. Tá bom, e aí o pentátolo na um. Na um. Tá bom, já tá ali. Show. Triátolo na três. Mas são cinco dias de pentátolo? Não sei se são cinco dias, mas não são. Eu acho que são dois ou três. Mas não é no mesmo ponto, galera. Não é na mesma sequência, não. Até porque o cara ia morrer, né? Claro. Tá maluco. O cara sai da esgrima, troca de roupa. Tá maluco. Monta no cavalo. Você quer tá no porra, porra. Polo aquático. Cara, esses os esportes que mais me dão agonia vendo. Não sei se o amigo já teve a oportunidade de ver. Ele teve a oportunidade de narrar polo aquático em rádio. Ah, em rádio. Mas agora, no Olimpíada, eles estão com a câmera subaquática, que o Certezas falou. Os caras ficam se agarrando, dando gravata. Porrada, porrada. A porrada estanca embaixo d'água. Alguém de bola também é porrada estanca, viu? Não, mas eu acho que embaixo d'água. Tu fala assim, cara, esse maluco vai morrer, é afogado, porra. É um dos esportes que mais tem porrada dentro da vida. O amigo meu faria estanca. Porrada, soco. Dedo. Dá pra garantir que no polo aquático... Dedo, dedos, dedos nervosos. Dedo, dedos, dedos. Dá pra garantir que o polo aquático tem mais porrada do que no karatê, às vezes, porra. Com certeza. Porra, muito mais porrada. Não, porque no judô, com certeza. Eu acho que o ponto ali é tipo meio rock de gelo, que a porrada é meio que liberada, assim. É do jogo. Que volta pro polo aquático. Mas é muito emocionante. É muito emocionante. Tem gol, já. Tem gol, pô. É emocionante, tem gol em último minuto, assim, é absurdo. E bem jogado. A galera do alto nível lá, por exemplo, a Croácia é uma das melhores do mundo. Pô, o jogo é absurdo. É o handball da água. É o handball da água. Eu acho mais maneiro que levantamento de peso. Tranquilo. Com certeza. Tranquilo. Ah, cara, eu acho que é nota 6. Eu acho que é 6, pô. 6? É o handball da água, pô. É o handball da água. Sério? Com porrada. É. Então tá. Cara, esse calado aí. Esse é o tipo de coisa que eu acho que, tipo assim, eu paro pra ver às vezes, não tem nada a ver com o Brasil. Tá. Tá rolando uma porradaria lá na Austrália aí. Eu paro pra ver. Pode ser. Eu paro pra ver. Eu paro pra ver. Porrada comendo. Esse é o que eu paro pra ver, que é o remo. Não vejo também. É. O remo não me pega muito, não. É. Não me pega. Assim, é muito tradicional, faz parte da criação, mas é uma coisa que não me pega também. Por exemplo, eu acho a canoagem mais dinâmica do que o remo. Muito coisa. Pra mim o remo tava meio junto com a canoagem, né? Não, pra mim tá baixo. Pra mim tá baixo. Não, não, não. O remo e a canoagem são mais parecidos do que o do Izaquias. Não, a canoagem, o remo é parecido com o Izaquias, só que é sentado. Só que é sentado. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma raia, inclusive. É disputado na mesma raia. É, então. O remo existe individual, né? Individual, tem. Single skiff. Eu não sei se o... Ah, dá pra tirar já. Tá ali na canoagem, pô. Ah, pra mim tá pra canoagem. Não, não, não. São modalidades diferentes. Pô, mas aí... Cara, eu acho que o remo é muito parecido com a canoagem do que o ciclismo BMX de estrada, pô. Entendeu? O basquete, 3 de 3 e o basquete de quadra normal. É a mesma coisa, pô. Ah. É que o remo... É que aí são esportes totalmente diferentes. Uma coisa é a canoagem lá, lá a canoagem é a velocidade. Não, tu pode dar a canoagem lá. Então nós vamos ter que botar na mesma lá. Mas tu pode botar na mesma lá. O barco é muito diferente? O remo é... O barco é muito diferente. Não, gente, olha só. A canoagem, a canoagem é um cara num barquinho com um remo. Na mão, né? Com um remo... Né? É. É isso. Isso. O remo também é isso. Não, o remo é um barco diferente que o remo... Mas é num barco remo. É. Num barco remo. Um barco remo. O ciclismo de estrada é uma pessoa numa bicicleta. Andando pra caralho. O ciclismo de circuito é um cara numa bicicleta. É o topo tirar, é o topo tirar. É a mesma coisa, pô. É, então bota ali depois. Tem lá na edição canoagem barra remo, porque acho que são... Hoje nós temos quatro aí por nota. Tá, mas se quiser largar junto ali na nota, não vai me agredir, não. Não tá discutindo um negócio desse, não. Rugby. Eu acho que tem um problema com o rugby. Qual? Primeiro, eu já não acho tão maneiro de assistir, mas tem uma porradaria. É um rugby que o profissional, ele é jogado com 11. É, esse outro sete, né? Esse joga com sete. Na Olimpíada, é tipo a pelada do rugby, pô. Mas vão os picos. É o foot sete, pô. É o foot sete. Não vão os picos. Não vão os picos. É, aí é foda. Não sei se os... Não sei se... É, joga bem pra baixo. Os zero, um. Acho que não vão. Os Nova Zelândia é totalmente diferente. Totalmente diferente. O rugby de sete pro rugby de onze é totalmente diferente. Então, é mais diferente. É como se fosse... Mal comparando. Futebol e futsal. É como se fosse futebol e futsal. Tá, mas o boxe... Mal comparando é como se fosse... Mas o boxe, mesmo sem os brabo e mesmo com menos rounds, com regras diferentes, a gente botou no seis, hein? Tudo bem, mas é que eu acho que a porradaria é muito mais coisa. Você vê o vídeo de porradaria. Porradaria é o esporte. É o esporte e é muito mais fácil de assimilação. O rugby tem regras diferentes, então assim... Dois. Não pegou na Olimpíada pra mim. Não, acho que é... Gente, pelo amor de Deus. É mais legal que maratona aquática. Desculpa. Eu não acho. O rugby eu não acho melhor do que maratona aquática. Eu acho mais legal que maratona aquática também. Mas com maratona aquática ninguém para pra ver. Ninguém para pra ver os últimos cinco minutos, cara. Com sete, com cinco, com onze, eu deixaria no mínimo na três. Tô com certeza. Certeza de me convencer. Eu não vejo rugby. Eu acho que é quatro. Pode ser uma parada minha com o rugby. Saltos ornamentais. Isso é muito maneiro de ver. Pra mim é quatro junto com o nato cruzado. Não acho não. Eu acho mais maneiro de ver, cara. Pô, tu não é mais impactante, não? Tu vê um maluco saltar de vinte metros. Saltar lá da casa, gente fazendo pirueta encaixado. Cara, mas é pra mim, tipo, nato sincronizado. Eu falo, pô, tudo é dez. Caralho, que loucura. Não, tudo bem. Mas eu acho mais maneiro de ver do que no nato sincronizado. O salto... É, o nato sincronizado é mais maneiro. O salto fazendo pirueta em conjunto. Vocês querem inverter, então, o nato sincronizado na três e o saltos ornamentais na quatro? Não, e eu ainda acho que não. Eu iria mais. Eu iria mais. Eu acho mais maneiro ver salto ornamental do que reino e caroagem. E quando pula em dupla? Que os caras tão rigorosamente iguais, sincronizados. Tudo bem que igual, pô. É, igual nato sincronizado. Na dupla também. É que no nato você já tá dentro d'água. O outro você tá pulando. O meu ponto é que nos saltos ornamentais, eu acho todos os saltos iguais. Tudo é maneiro. Eu não... Não, eu acho que é, tipo, tudo... Tudo foda. Mas isso serve pra ginástica. A ginástica tá na nove também, pô. É, exatamente. Eu sei. É, então. Mas eu acho que... Não foi esse que tinha na nota. Eu acho que é mais maneiro ver. Todas que estão no cinco, todas que estão no cinco, o salto ornamental é mais maneiro de ver. Mais maneiro de ver. Por exemplo. Se não tiver um comentarista, o salto ornamental falando, caraca, muito bom! Eu acho que todos são dez. Mas eu talvez... E eu não consigo diferenciar nada, pô. Mas eu não... Se fosse uma competição sem nota, tá ligado? Sem nota. O cara tá fazendo lá esportivamente. Tu já fica assim. Caralho, os caras tão pulando na puta que o pariu. Depois de três, acabou. Não, beleza. Não é algo muito gigantesco. Vocês querem botar no seis, é isso? Seis? Não, é cinco. Qual o salto é que é? Ah, cinco. Se sugerir. É. Eu acho mais maneiro. Eu tinha ouvido seis. Pra mim era seis. Tu acha mais maneiro o seis? Mais maneiro do que todos que estão no cinco. Pra ver? Ah, mas é que é foda. É mais maneiro. A canoagem é pior que a canoagem. Não, não. Eu não acho. Não, 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 não. Mas também. Tá bom. A canoagem é corrida, gente. Não, nenhum. Eu consigo zero, zero, zero. Mas eu acho, cai nota por causa disso, mas eu acho que é muito alto, pô. Muito alto? Eu acho, cara, é rigorosamente a mesma parada do argumento de não saber dar nota. Pro skate, pro surf. Não, mas eu acho que é muito alto no que pode ser o skate. Entendeu? Ah, não sei. Eu acho skate maneiro, tá? Só pra deixar. Eu achei muito legal. O skate foi muito maneiro. Não sei se foi porque teve a fadinha. Eu acho um inchadinho pra caramba. Eu acho que pode ser. Cara, eu acho que a gente tá influenciado porque a gente tem um fenômeno. 100%. É, pois é. Eu acho que a gente tá. Eu acho que em si. Não é apenas um, mas tinham vários brasileiros. É, não, é, exatamente. É o Brasil forte. É o surf. Mas eu acho que eu acho inchado demais. Eu votaria, eu votaria... Cara, deixa eu ver aqui. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é esporte de praça? É esporte de praça. A escalada é esporte de shopping. Os rótulos, né? Os estereótipos. Escalada é esporte de shopping. O skate é esporte de praça. É o melhor do shopping. É, exatamente. É, praça ganha. É, praça ganha do shopping. É, mas eu vou apontar aqui. Eu acho que é esporte de mar. Deixa eu ver se eu argumentar. Eu acho que skate e surf deveriam ficar na mesma nota. Não, eu acho que o skate é melhor que o surf. Tô contigo. Eu acho que os dois deveriam ficar na mesma nota. Eu acho o surf mais maneiro. Tô com o VSR. Tô com o VSR. Eu acho o surf mais maneiro. Eu acho o surf mais maneiro. Pá, pau. Porque o surf tem uma parada do cara ter que ver qual que é a melhor onda. O skate meio que tá tudo ali, ele já sabe o que vai fazer. O surf, o cara ainda tem um bagulho tipo assim. Opa, essa onda aqui. Tem um negócio de feeling, de observação. Não, tem um pouquinho de estratégia, né? Porque tem a prioridade na onda. Às vezes tu fala assim, putz, eu vou me colocar aqui só pra pegar a prioridade do cara, porque vai vir uma nota melhor. Tem um pouquinho de jogo de xadrez aí. E tu tá na água, porra. Tu pode morrer afogado se tu não... Eu fui no... Tu pode cair de cabeça e quebrar o pescoço. Eu acho o água... Eu fui na etapa... Eu fui na etapa do Saquarema. No WSL, que o Iago Doria deu um mortal. Muito foda. Foi... Pô, é... Parecia estágio de futebol. Geral na praia, torcendo pra um cara na água. Loucura. Agora, na televisão, eu acho que filmar o surf é pior do que o skate, pô. Ah, não acho não. Porque o surf tá lá longe, aí o cara às vezes não vai na onda, fica tipo 10 minutos lá, o cara não vai. Quando entra no tubo, tu não vê o cara, né? O skate tu tá vendo lá. O skate despertou em algumas pessoas um lado preocupante. Teve criança cair. Bizarro. Torcer pra uma criança cair. Dois anos de idade. De outro país se arrebentar na pista. Muito foda. De 12 anos de idade. 12 anos de idade. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É que eu acho que esse ponto é um ponto bom. Eu sabe o que eu acho. Isso é legal de ver, Jorginho. É bom, porra. É, mas é que no momento olímpico, depois você... A filha do sol, você fala óbvio. É óbvio. Faz chorar a minha filha, chora a filha do rádio. Mas desculpa, Jorginho, não. Não seja hipócrita. Porque agora eu vou mostrar a sua hipocrisia. Se a sua filha, Carolina, né? Estivesse competindo, você torceria pra filha do Vitor Sérgio. O Rodrigo cair de cabeça. Porque tu ia ganhar a medalha de ouro. A verdade é essa, porra. Porra, pra chorar a manizou. Essa rivalidade aí. Não, mas então, eu acho que pra ver de legal, o surf tem esse ponto que alguém falou aqui. Como depende da porra da onda, pode ser que fique 10 minutos sem nada acontecer. Tá bom, tá bom, é. Pode ser, tá bom. O skate depois que começa é uma atrás do outro, não sei o que. Tem esse ponto. Bom ponto, bom ponto. Mas eu acho assim, eu acho que as duas, elas são, por exemplo... Acho que a gente vai ter que refazer aqui. Sabe o que eu acho? O sete vai ter que subir. Eu acho que os dois são sete ali. Porque não dá pra falar que é pior que o polo aquático, gente. Que é pior que o boxe olímpico. Não, não, eles são à frente. Mas eu acho que o futebol é melhor. Deixa eu ver o que tem pra aí. E o rendebol também. Você quer subir futebol, rendebol e botar os dois na sete? Também pode, porque são quatro por nota hoje. Eu falei isso. Só que eu acho meio... Eu considero meio... Com todas as ressalvas que eu tenho, o futebol na Olimpíada, mas eu acho que colocar skate e surf na mesma nota que o futebol, eu considero uma atrocidade. Sobe pra oito. Porque você acha que o futebol é melhor. Pô, porque o futebol é futebol, irmão. É futebol é futebol. Pode ser. Tá bom, beleza. Ainda acho uma pequena atrocidade e uma nota abaixo do futebol apenas. Mas... O problema do futebol é tu não parar pra ver, mano. Para o momento não... Tipo assim, tu não para pra ver. Tu caga. Afinal... E aí, é óbvio, é porque tem brasileiro. Mas aí, paciência. Pô, na final do skate e na final do surf, você vai assistir nessa Olimpíada agora. O surf vai junto pro sete, né? Eu acho que vai. Porque vai ter brasileiro, porque vai ser maneiro de ver, pô. O futebol vai ser chato. Vai, vai. O Olimpíada. Taekwondo. Acho meio quenho. Desgrima sem espada com perna. Melhor. O que talvez se transforme melhor. É, tem que ficar acima desgrima. Porra nenhuma. Mas não muito acima. Mas para pra ver. Você tá lá zapeando. Tu vê badminton ou taekwondo? Badminton. Ou não? Acho que não. Acho que é tudo igual. Taekwondo ou levantamento de peso? Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo ou nada sincronizado? Taekwondo. Tá deixando a quatro. Deixa na quatro. Se precisar cair, cai depois. Tênis de mesa. Gosto muito. Eu gosto muito. O Olimpíada de 2016, o tênis de mesa, foi no Rio Centro. Cara, eu morava na Praça Seca, fui até o Rio Centro, que era longe. Andei o maior tempão. Aí quando eu cheguei lá, descobri que não ia ter Brasil. Que era só China contra Tailândia. Acho que era a final do tênis de mesa. China contra Coreia? Pode ser, não sei, não lembro. Eu fiquei embasbacado com o bagulho, é muito foda. É impressionante. Eu comecei a torcer, porra. De uma briga, muito maneiro. Eu acho que é um rali, que é rápido, mas é um rápido que você consegue acompanhar. Exatamente. Você fala, caralho. Os caras são sobre-humanos. Eu acho que esse fato. Esportes de escola. Como a gente joga? Esportes de escola. Esportes de escola. Esportes de escola. Esportes de creio. Esportes de creio. Esportes de salão de jogos de condomínio. Esportes de condomínio. Fazer um bom condomínio. Fazer um bom para caramba. O fato da gente jogar eventualmente. Legal, legal, legal. O fato da gente jogar eventualmente. E às vezes, de repente, você se sente bom. Estamos nós quatro aqui. Eu sou bom. Eu sou bom. Então, estamos nós quatro aqui. Eu me acho bom, mas eu vejo os caras com o peito. Eu sinto bosta. Então, mas esse é o ponto. Onde você está? Sempre tem o que falar. Não, eu... Eu vou. No ping pong, eu sou foda. No ping pong. Não entende mesmo. No ping pong. Então, mas aí, beleza. Isso dá uma crescida. Te aproxima, né? E aí, você fala assim, puta, eu tento, eu dou uma cortada dali. Olha o que o cara faz. O cara pega cortadas absurdas e está lá. Isso te aproxima. O cara sai da mesa. Às vezes, o cara sai da mesa. O cara vai para o outro lado. Pau! E o outro responde ele lá. Isso te aproxima da modalidade num ponto que, por exemplo, a esgrima não consegue fazer. Não consegue, é. Eu acho que o deles de mesa é o equivalente se tivesse aí, sinuca. Que você fala assim, pô, sinuca eu jogo, cara. Tô top, porra. Tô top, é bolinho. Exatamente. É mais maneiro que o Paulo Aquático, gente. O moleque, o tênis de mesa é igual. Sete, sete. 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 O cara, se... Não, mas eu falando sério. Se houvesse a modalidade olímpica totó, eu seria selecionado. Eu seria selecionado. Estaria no hall. Não sei se eu ia. Mas eu estaria no hall. Mas, como é que fala aquele negócio? Sem roletar. Eu só jogo no gol. Eu jogo na defesa e no gol. Gol de goleiro, ganhando dois, é sacanagem. Roletar é piloto. Não, é, louco, cara. Tênis. Vai ser maneiríssimo nessa, né? Tênis de quadra. Nessa Olimpíada agora, vai ser o jogado em Roland Garros, né? Que é um bagulho foda. Vai ter o Nadal jogando no simples e na dupla com o Alcaraz. Então, pô, isso é maneiro. É absurdo mesmo. Em 2012... Mas tira esse fator. Não, não. Até 2012, antes de ser um Wimbledon, ele era maneiro. Maneirinho. Só que depois de 2012, entrou também, passou a ganhar ponto, se não me engano, lá em 2012. Passou a ganhar ponto pro ranking da ATP e da WTA. Não é tanto quanto um grande slam, mas você ganha ponto. E era uma reclamação dos tenistas, né? Porque não dá premiação. Olimpíada não paga premiação, pelo menos pelo título. Você pode ganhar depois em patrocínio e dizer, eu sou campeão olímpico, talvez. Mas não tem premiação e o tenista, qualquer coisa que ele joga é premiação. E não contava ponto no ranking. Então, o cara tinha que parar o calendário dele pra jogar duas semanas um torneio que não dava dinheiro, não dava ponto. Aí depois resolveram... Pela 1, o Olímpico... É, depois resolveram dando ponto, mas continuam... E assim, os grandes não necessariamente precisam ir, mas eles costumam. Volta e meia, não precisam, são todos, mas as voltas e meia eles vão. Mas não é tão maneiro quanto você assistir um grande slam, um master mil. Nesse ano, no feminino, a galera vai dar um meio que uma boicotada. Então, assim, quer dizer, vão privilegiar o coisa. Tem a questão lá da Rússia e da Bielorrusa por conta da invasão à Ucrânia, que não podem jogar com a bandeira. Então, tem gente que não quer ir. A Sabalenca, por exemplo, não vai porque ela é Bielorrusa e não pode representar a bandeira do país. Mas como esporte... O esporte é foda. O esporte é foda. E na Olimpíada dos anos pra cá, sei lá, dos últimos... De 2012 pra cá, ganhou uma relevância importante. Mas não é mais foda a Olimpíada de todas que estão no set. Pô, não é maior que o tênis de mesa? Acho que essa Olimpíada... Eu acho que o Paulinho tá junto com o tênis de mesa. Tá bom, vai. Mas eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Porque, por exemplo, o tênis olímpico... Eu jogaria na oito, eu acho maior. O tênis feminino olímpico... Mas é que tu vai comparar com o judô. Não, eu jogaria na oito também. Eu jogaria na oito também. Cara, mas a gente vai falar, a gente vai pra um esporte que vai ser boicotado, pô. No feminino. Mas é porque ele é esse. No skate e no surf vão uns picas. Mas é porque a gente tá individualizando o tênis. Eu acho um ponto, cara. O maior campeonato do skate e do surf é lá. O do tênis não passa perto de, sei lá, pô. Isso é um bom ponto, né? E a gente usou isso pra várias outras vezes. Essa é, essa é. Isso é bom ponto. Tá bom. Tá bom, perfeito. Esse último argumento foi muito bom. Parabéns, Wallace Borges. É raro, mas vem. Tiro! Pô, gente, aí eu acho que é pior que o arco, pô. Por quê? Qual a parada? Quando a gente fez o de armas, sei lá, de invenções, o arco perdeu porque veio uma arma e acabou com o arco, né? O arco teve que se mudar e fazer, pô, vamos pro esporte agora, né? O arco é o disquete. Pô, eu também. Só que aí ele se reinventou e falou assim, não, como esporte eu sou bom. O tiro, pô, tipo assim, é uma máquina ali, assim, eu acho que é pior do que você pegar um arco ali e botar certinho no mesmo. Mas o tiro, o alvo está se mexendo, irmão. Não, em um deles. Ah, em um deles, não é todos? Em alguns é parados, não é? Esquiter, né? Como se fosse o esquiter, que é esse. Ah, eu acho que é o mais absurdo. Tem um brasileiro também, não tem? É um movimento, irmão. Tem uns que é em movimento, que o cara manda um disquete que você tem que atirar, mas também tem de alvo fixo também, né? Alguém que é foda no arco, eu acho que é mais maior do que alguém que é foda no tiro. Eu... Eu acho que as duas tem que ficar juntas. Eu não topo. Pode ser. Mas aí nós vamos ter que tirar alguém e dá um. Vai ter que fazer alguma coisa ali. Pô, eu acho que essa escalada vai ter que subir, gente, pelo amor de Deus. Não sei se é escalada não. Não, eu subiria o pentátulo. Eu subiria o pentátulo. Que isso, gente? Pra ver o esporte... Não, calma. Pra ver o esporte faz mais legal, gente. Calma, 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 calma. Não quer subir e os dois ficarem na dois, o arco e o tiro? Sobe alguém e dá dois. Sobe alguém e dá dois e cai alguém e dá dois. Desce alguém e dá dois e arco e tiro na dois. Não, ó. Você pode subir e dar dois pra três e vai abrir dois espaços na dois, entendeu? Ah, tá. Subir da dois pra três? Isso. Pode ser. Porque alguém que já tava na três. Tipo... Pô, amigo, vai subir da dois pra três por força de regulamento. É, por força de regulamento. Porque por mérito não é não, tá? Vai subir e subir e esgrima. Esgrima. Vai subir porque tem que subir, cara. Eu subaria e esgrima. Tá bom, vai. Não vai subir ninguém e esgrima. Esgrima tomou um tadalap... Não veio fazer nada. Vela lá. Não, não veio. Vela. Vamos para a vela. Cara, eu também... Acho maneirinho, mano. Na época que eu também fui... Na época que eu trabalhei no saudoso Diário Lancer, eu cobria. Eu era do Esporte Olímpico, cheguei no Esporte Olímpico e falei... Pô, eu conheço. Aí o cara, o editor... Você quer trabalhar com o quê, ô, porra? Quero trabalhar com basquete. Ele falou, não, mas basquete já faz a... Daniele Rocha. Eu falei, tá bom. Fazer vôlei. Aí o cara, não. O vôlei já faz o Marcelo Pires. Eu falei, tá bom, né? É o auge do Guga. Fazer tênis. Não, não. Tênis já faz a Gabriele... Irmã do Marcelo Lomba. Grande, grande, grande. Aí eu olhei pra ele. Não, vamos trabalhar aqui. Estamos juntos. Aí eu falei assim... Na época do impresso, o Marcelo Lomba era muito grande. O que eu vou fazer? Aí ele falou... Olha, isso foi em 2003. A Daniele Hipólito tinha ganho prata no Mundial de 2002. E a Daiane iria ganhar ouro duas semanas depois que eu comecei. Aí eu falei, ó, tem a ginástica aqui, tem a vela que vai ter a Olimpíada forte. Eu falei, você conhece? Eu falei, conheço tudo dos dois. Nunca tinha assistido uma competição. Em duas semanas virei um especialista lá. Então eu era setorista de ginástica e de vela. Cara, vela, assim... É uma parada difícil de transmitir. É chato. É uma parada difícil de transmitir. Não é chato não, cara. É chato. Não é chato não. Eu acho chato. Não é chato não, cara. Porra. É porque você deu a vida pra aprender. Não, 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 não. Pros mundanos, é chato, vela. Não, se você vê uma corrida maneira disputada, é maneiro. Eu tô caralho, porra. Eu acho maneiro. Nova para a vela. A vela pra mim é reta final. Eu acho mais maneiro ver polo aquático do que vela. Eu também acho. É, muito mais. Acho mais maneiro ver polo aquático do que vela. É? Acho. Eu acho que é tipo canoagem e remo ali. A gente pode começar a subir coisa, tá? Ó, vamos lá. Sobe o salto ornamental e bota a vela no cinco. Pode ser. Tá bom. Eu fecho. Fechou. Eu fecho. Tá bom. Eu fecho. Vôlei, eu acho, pra mim, segura. Segura pra dez? Eu sou muito vôlei. Ah, não. Caralho, você também acha que segura bola. Não, o vôlei vai ficar no nove. Eu sou muito vôlei, mano. Você pode segurar. Ah, não, não, não. Não precisa segurar porque ele não tá no nível da natação. É isso. Você pode segurar ali. É nógico. O vôlei é muito foda. É muito foda. O vôlei de praia. O ambiente de vôlei de praia é a coisa mais maneira do ambiente. É maneiro pra caralho. É maneiro pra caralho. O ambiente é legal. O ambiente, além de ser na praia, ou além de ser normalmente na praia, né, em lugares que tem praia. A arena do Rio de Janeiro, do vôlei de praia, era linda. Não, a arena... É uma das arenas mais bonitas que eu já fui na minha vida. Era linda. Não, arena, arena da... Todo esporte eu prefiro zilhões de vezes o vôlei de quadra do que o de praia. Ah, pode ser. Zilhões. Também, também, também. Mas assim, a arena da... Porque o vôlei de praia nas Olimpíadas, você fica muito apegado ali. Eu, pelo menos. A atmosfera, o negócio do DJ botando música. É muito caro de Olimpíada, né? É muito caro de festa. É muito caro de Olimpíada. Do DJ, aí a cada ponta ele mete, aí a galera mete a música, a galera vem junto. É legal. Aí você sempre tem uma dupla foda que vai pra brinda. Também, no vôlei de praia, não importa se você pega a pessoa, porque como no vôlei de quadra são 10 pessoas que ficam trocando, então lá é uma dupla. Pra tu falar assim, cara, a arena beara é pica. O vôlei ficou no 9. O breakdance ficou no 0, porque nós não seguramos mais ninguém pra nota 0. Eu acho que a gente foi injusto com esse breakdance. Não acho, não. Ó, posso falar. Eu voto no escalado, parceiro. Eu compro escalado com você. Eu compro escalado com você. Eu voto no escalado. Eu compro escalado com você. É, o golf também é um luxo. É o golf, gente. O golf não vão os melhores. Cara, o golf não são os picas. Não são os picas. E é chato pra caralho. Eu aceitaria trocar pelo golf, só. Eu como. Eu como. Pela escalada, não. Vamos, caralho. A escalada não são dois, cara. É um do lado ou do outro competindo. É contra. Você tá comendo a escada. É melhor, é melhor. É melhor que o golf, pô. Eu vou, inclusive, vou no shopping hoje fazer um pouco desse corte. E aqui temos para o 10. Vamos fazer a decisão hoje, vamos chorar. Cada um escolhe o seu 10. Eu acho que deveria ser unânime. Eu acho que é muito claro o 10. Mas vamos ver. O Alassi Borges. Eu acho que a gente já usou esse argumento em alguns momentos aqui. Como é mais fácil pra você assistir algo que está na terra e não na água. Então, eu acho que o atletismo, você consegue ver melhor. Você compara melhor. Você consegue se divertir mais. Na natação, tem a grande narração do Galvão, pô. Vai perder, vai ganhar. Vai ganhar, vai perder, perder. Ganhou, ganhou. Michael Ferbos na batida de mão. Eu acho o atletismo mais... O Bolt, pra mim, era mais... Porra, era mais foda. Você tem o bom salto com vara. Gosta de salto com vara? O salto com vara também é um negócio que eu acho, porra, diferente de ver. Então, eu vou no bom atletismo. Alguém vai na natação? Eu acho que é fácil, porque o lema das Olimpíadas é... Sítios, álteos, álteos, álteos e fórteos. Acho que é isso. Que é mais forte, mais alto e mais rápido. Que é a base do atletismo. O atletismo é a base da Olimpíada. É, ele tem tudo. Ele é muito completo, pô. O atletismo é... A Olimpíada existe por causa do atletismo. Vai dar unanimidade ou não? Cara, todo mundo já apostou corrida com o amigo, pô. Vamos ver o que é mais rápido. Vamos ver o que é mais rápido. E o atletismo é... Qual o ser humano que consegue ir daqui até aqui mais rápido? É o ápice do ser humano, pô. É a essência da... E a competitividade humana. É o limite humano de correr. É inacreditável. O lema olímpico é isso. É sítios, álteos e fórteos. O que quer dizer, como eu falei, mais rápido, mais alto e mais forte. Já estamos liberados para encerrar, já. Porque já estamos no laço do horário. Uma hora e vinte e nove minutos. Ah, tá bom. Ficou legal, ficou legal. Mas eu acho que o natação tinha que estar em primeiro lá. Fora o... O natação tinha que ser o primeiro. Eu já achava o atletismo mais maneiro. Essa semana fui impactado por uns caras estudando a maratona na olímpica passada. E aí eles botaram numa esteira, tipo uma esteira de academia, a velocidade que o camarada... Não, tá na louquice. Vinte... Tu corre quanto na esteira? Ah, no máximo, quatorze. Quatorze. Os caras correm a vinte e três. É. A vinte e três. A corrida inteira. Duas horas a vinte e três. Duas horas a vinte e três. Em média, eles correm... Imagina, isso pra você entender o que é a maratona. Você fala... Ah, é prova de... De resistência. Beleza. O cara corre durante duas horas, quarenta e dois quilômetros, a uma média de vinte e dois quilômetros por hora. É a mesma coisa que você subir na esteira e botar no vinte e dois. E ficar duas horas fazendo aquilo. Mais rápido do que alguns motoristas pangaré do trânsito de São Paulo. Só pra registrar. Encerrado o nosso de zero a dez. De sol a dez maravilhoso. Foi legal esse. Foi bacana. Foi bacana. Acho que nem seremos tão cancelados. Não. Mas deu moral pro break dance. Ah, tem um esporte que tem um bicho aí. Mas tudo bem. Imagina. Mas tudo bem. O cara passa a vida dedicada à modalidade. Ele liga do de sol a dez. Ah, esporte de shopping. É esporte de escola. Imagina se a gente não vai ser cancelado. Semana que vem de volta. Esporte de condomínio. Brincadeira. Tchau. Tchau.